O que é a discussão? Se algum colega quiser antecipar algum comentário ou tirar alguma dúvida com os membros da comissão, com o coordenador da comissão, está bem? Então passa a palavra para o colega Fernando. Está ligado, mas agora com o som. Bom, obrigado. Então, essa leitura, esse texto, nós acabamos na sexta-feira, às 18h30. Ainda fiz uma revisão rápida na segunda-feira. O doutor Medeiros só teve condições de fazer uma revisão ontem à noite, ainda muito rapidamente. Tem algumas coisas que precisam ser acertadas no texto. A gente espera até amanhã, no final da plenária, estar com esse texto um pouco mais refinado, disponibilizado, para ser enviado aos CAL, o CAL dos Estados e do Distrito Federal, para a gente abrir esse prazo de recebimento de contribuições. na verdade, a gente espera que as contribuições cheguem, mas vamos ter que fazer, não é aquela expectativa de tudo que vier a ser aproveitado. A gente adotou um princípio, que foi o aproveitamento de todas as regras adotadas na eleição de 2011. Então, aquilo que contradisser isso aí, a gente vai ter que trazer ao plenário, para o plenário tomar a decisão. Mas a gente espera, então, dia 24, fazer esse fechamento. Eu abriria a palavra aos demais membros da comissão, o presidente do Capelato, o Napoleão e o Saad, se eles têm mais alguma coisa para completar. Bom, então, eu ficaria à disposição para a gente conversar sobre algum ponto que esteja necessitando de maior esclarecimento. Então, em discussão, palavra com o plenário, se alguém quiser. Colega Gislaine. Boa tarde, colegas. Eu tenho duas dúvidas. Uma a respeito do prazo para inserir o colégio eleitoral no sistema, que eu entendi que são 48 horas, ou seja, na hora que fossem receber os arquivos, os caos, enfim, para inserir no sistema em torno de 48 horas. Eu tenho um pouco de receio que esse prazo não seja curto demais. Dependendo da empresa que vai fazer o sistema da eleição, eu tenho a impressão que pode ser um pouco curto, pela experiência que se teve lá no outro ano. Então, essa é uma dúvida. A outra dúvida é que o colégio eleitoral, basta que seja registrado no CAL e esteja em dia? Eu não consegui entender exatamente qual é a ideia para aquelas pessoas que vão participar da eleição. Eu entendi que não se entrou no mérito de pagamentos, de taxas ou anuidades. Então, essa é a outra dúvida que eu tenho. Não me pareceu muito claro o colégio eleitoral. São as duas dúvidas. E uma observação, porque ali estão sempre os estados, conselheiro federal e estadual, e a gente não costuma chamar de estadual, a gente chama de estados e distrito federal. E tem várias cláusulas que estão assim, e eu sei que isso vai passar pela revisão, mas me chamou bastante a atenção. São essas duas observações. Bom, quanto ao prazo de 48 horas, Slayne, esse prazo foi utilizado na eleição do ano passado, que já foi gerida por essa empresa que fez o processo eleitoral, e também em comum acordo com a empresa de auditoria, que é o prazo que eles têm condições de inserir no sistema e a auditoria fazer a auditagem. Então, até 48 horas eles disseram que conseguem fazer isso. Então, nós mantivemos o prazo que foi dado no ano passado, embora o colégio eleitoral agora seja bem maior. Então, isso aí foi o prazo que eles colocaram como sendo possível. Não foi um prazo criado por nós, pois não. Complementação do Capelato. Por experiência da nossa comissão passada, do cumprimento de vacância, 2013, o que é importante, a empresa pede esse prazo, e o que é importante que todos nós, conselheiros, devemos atentar que, no dia da eleição, o colégio eleitoral já vai estar fechado. Então, dois dias antes, é o que ela chama de, vai fazer uma espécie de coleta, dentro do sistema, no caso do SICAL. Porque, não sei se ficou claro, não é o SICAL quem vai fazer a gestão do processo eleitoral. Essa empresa, ela vai abrir uma espécie, é uma comunicação com o SICAL, porém, ela é gerida num outro sistema. Porque, senão, se usarmos os dados do SICAL, o SICAL conversa com uma série de outras informações do arquiteto, RRT, e todo o histórico dele ali dentro. Então, é muito mais frágil utilizar esse sistema. Por isso que ela abre um parênteses e faz, simplesmente, a migração do colégio eleitoral e ela pede... A gente trabalhou com 48 horas porque, desde quando for divulgado, a pessoa que não se encontrar no... O arquiteto que não estiver no colégio eleitoral, ele vai poder negociar com o seu CAL, pagar as suas dívidas ou qualquer outra pendência que ele tiver, para ele entrar no sistema. Então, esse prazo, ele começa um pouco antes, se não me engano, acho que é em setembro. Outubro, isso. Outubro, abre uma janela para ele... Primeira vez, ele não vai ver o nome dele lá, daí ele fala, opa, calma aí, eu vou lá no meu CAL Resolvo, e essas 48 horas que a gente chama é quando vai apresentar definitivamente o colégio eleitoral que vai participar da eleição. Só para dividir com todo mundo. O som ali no... Conselheiro Fernando, ele está com mau contato. O pessoal técnico aí, pode, por favor, dar uma atenção ali? Pega o outro. Pega o do Gilmar, Nonato, mais forte. Bom, depois, na sequência, nós temos o colega Luiz Afonso. Chegou o som aqui, chegou o som mais próximo. Bom, a segunda pergunta... Sim, só complementando, essas 48 horas, aquele momento que não adianta mais, eu mudar a senha. Por exemplo, hoje, no CICAL, se eu esqueço a senha, eu aperto lá e esqueci a senha, se o CICAL manda uma senha nova para mim e eu entro para o sistema. Vou poder entrar no CICAL, mas no eleitoral eu já não posso mais entrar, porque as senhas que foram foram aquela de 48 horas antes. A segunda pergunta, sobre o colégio eleitoral, registrado em dia, isso foi um ponto de discussão que demorou quase uma manhã inteira. A lei diz que a eleição é obrigatória para todos. Então, se o cara está impedido de votar, a gente não pode depois botá-lo, porque ele está impedido de votar, porque está na implência. Então, ficou dessa forma aí, para a gente ver como viabilizar. Mas não se entrou no mérito de quem está em débito, não. Porque quem está em débito é quem pagou até 2013. 2014, embora esteja atrasado, não estou em débito, não pode ser cobrada judicialmente essa dívida. Então, a gente ficou com essa dúvida e achou melhor botar os registrados no CICAL. E aí a gente vai ver como resolve isso aí com a comissão eleitoral já em andamento. Ou, então, no processo de discussão dessa proposta, surgir alguma redação melhor do que essa que foi dada. E a questão de informizar os termos, com certeza, a gente vai ter que dar uma penteada, passar um pente fino aí nessa minuta. Colega Luiz Afonso, depois o colega Oscarito. Luiz Afonso, por favor. Fernando, aqui no artigo 37 da propaganda eleitoral, as candidaturas escritas, por exemplo, poderão utilizar a propaganda publicitária apenas por meio de mídia eletrônica, via rede mundial de computadores, vedado anonimato. Baseado em que não pode-se fazer outro tipo de propaganda? Queria saber como foi que chegaram isso. Bom, a ideia aí, discutida na comissão, foi que o processo de campanha, o processo eleitoral, não fosse uma coisa que envolvesse gastos exorbitantes. Então, a gente sabe que a colocação de outdoor, de matéria paga em jornal, matéria paga na televisão, tudo isso vai envolver custos que não são condizentes até com o cargo. Então, nesse sentido, a comissão entendeu que toda a campanha deve ser desenvolvida pela internet, de forma de criação de um site, Twitter, Facebook, isso aí tudo bem. Mas não se utilizar de mídias pagas, inclusive na internet. Então, botar um anúncio no globo.com não seria uma coisa permitida, só mídias próprias, através de sites próprios. Esse foi o entendimento da comissão, no sentido de ter um certo controle sobre a exacerbação dos gastos com a campanha eleitoral. Só, por exemplo, aí no caso de um folder, também não poderia, não, porque o Quileto me perguntou, ele não está aqui. Um folder. Um folder eletrônico, sim. Só eletrônico. Eletrônico que é mais direto até porque vai. Não, tudo bem. Agora, vou estar distribuindo um sinal de trânsito aí, a gente está entendendo que não é o caso, porque não é uma campanha para atingir a sociedade como um todo. Não, ok. A campanha para atingir, não é? Também tudo bem. Queria saber como chegar. Obrigado, Luiz Afonso. Podia ser, por exemplo, um mailing que você utilizaria dentro da internet. Então, pega só o banco de dados e aí esse folder eletrônico serviria nessa forma, não um papel mesmo. Colega Oscarito. Fernanda, a minha observação é com relação àquela, um plano de trabalho que está incluído nas exigências para que o candidato se qualifique, talvez. No meu ponto de vista, eu acredito que essa inclusão, ela interessa mais ao eleitor, saber o que o candidato está propondo. Aí, eu não sei se a comissão vai fazer um pré-julgamento do plano de trabalho. Qual a intenção de incluir o plano de trabalho naquela exigência? A intenção, Oscarito, é exatamente essa. Fazer a divulgação da chapa no site oficial da eleição. Porque, como está dito no regulamento, vai ter um site próprio do CAL, onde ele vai divulgar as chapas e poderá botar o plano de trabalho também. E deverá botar o plano de trabalho, além do que está dito lá, além do nome, da fotografia e do currículo resumido, o plano de trabalho daquela chapa ou daquela candidatura. Mas isso aí não é por conta do candidato que quer fazer isso? É por conta do candidato que apresenta. E a comissão, se encarregando de fazer isso, não fica, assim, um pouco comprometedor? Não, a comissão não vai fazer nenhum plano de trabalho para os inscritos. Os inscritos vão apresentar seu plano de trabalho, que será disponibilizado nesse site de divulgação do CAL. Não vai julgar o plano de trabalho? Não, naturalmente não. Quem vai julgar é o eleitor. A minha pergunta vai para essa questão da propaganda. Se isso for proibido, está previsto algum tipo de punição para isso, impugnação da campanha e tudo, porque isso pode gerar um processo e está meio complicada a questão. Lá mais no final, tem depois da votação, tem as questões das impugnações da eleição. Então, a qualquer momento, podem ser enviados, deixa eu ver qual é o artigo, acho que é o 50, não, 51, 51, 50, 51, o resultado da eleição deverá ser anunciado pela Comissão Nacional nos prazos e condições tal. 51, os recursos e impugnações contra o resultado das eleições deverão ser protocolizados junto à Comissão Eleitoral. Mas não é isso ainda. Pode ser acontecer antes. Eu não vou me lembrar de cabeça, mas tem um artigo que fala na apresentação de denúncias a qualquer momento. E a comissão respectiva, onde ocorrer a denúncia, tem três dias para fazer o julgamento. Pode até impugnar aquele registro de candidatura. E aí, dependendo da fase, até no lá, a eleição, como também está dito no próprio artigo. Depois de apurado, depois de feito todo o processo de julgamento. Posso só complementar? O processo de julgamento de recursos e impugnações é um processo de análise que vai ser feito pela Comissão, mas não é o único. Tem análise de ofício. Se não foi cumprido efetivamente o que estava programado, mesmo que ninguém tenha denunciado, mas só que essa análise, ela só vai ser feita depois que todas as impugnações e recursos tiverem sido interpostos. A partir daí, de posse desses, então, é que a comissão vai analisar esses recursos e o que ainda não tiver sido denunciado, então, vai ser analisado também pela comissão. De ofício. Obrigado, Paulo. O colega Luiz Afonso. O artigo 24. É o artigo 24. É sobre essa carta de anuência das instituições de ensino, às quais se vinculam os candidatos. Como seria essa carta de anuência e quem votaria nos candidatos das instituições de ensino? Quem indicaria, quem seria a pessoa que votaria, ou todos os arquitetos? A carta de anuência é concordância, é apoio. Então, a carta de anuência é no sentido de comprometer a instituição com o deslocamento daquele conselheiro para representar o ensino. Então, a gente tem exemplos aqui de conselheiros que tiveram, inclusive o conselheiro Napoleão, não sei se foi por esse motivo, mas terminou sendo demitido de uma instituição de ensino porque não concordava com o deslocamento dele. Então, nesse sentido, nós entendemos que a instituição de ensino a qual pertence aquele candidato deve estar comprometida com a candidatura no sentido de permitir suas ausências. Sim, por exemplo, na hora de eu registrar lá o domínio dele, ele vai ter que ter uma carta da universidade. Uma carta de anuência que vai ter modelo definido pela comissão eleitoral. E quem votará... O colégio eleitoral está definido no artigo 42, que é específico do colégio eleitoral para instituições de ensino. Que aí são os representantes das instituições de ensino que deverá atender alguns requisitos aí elencados. O parágrafo segundo fala que quem votará é o representante da instituição de ensino. A instituição de ensino, ela que vai dizer quem vai ser o representante para votar, é isso? Isso. A comissão eleitoral nacional, a comissão que geriu o processo eleitoral do representante das instituições de ensino, vai receber a lista do CAU com as instituições oficialmente reconhecidas e vai entrar em contato e solicitar para o dirigente dessa instituição a indicação do eleitor, do delegado eleitor, a gente poderia chamar assim, que deverá atender essas recomendações, se é inscrito no CAU, etc. Vamos lá pela ordem, então, o colega Francisco, depois o colega Geraldine, depois o colega Anderson. Primeira dúvida que me surgiu, eu teria que voltar um pouquinho, é no artigo 16, no inciso 6º, fala que é inelegível o candidato que tenha sido destituído ou perdido o mandato de Conselho Estadual Federal. Eu imagino que esse dispositivo tenha se baseado no artigo 36 da lei, que é o que trata da questão da perda de mandato e de instituição. Mas no artigo 36, até onde eu percebi, só existe previsão de perda de mandato de conselheiro. Distituição seria para o caso de presidente, de CAU-BR ou CAU-F. Nesse sentido, ao que eu compreendi, lendo a lei, esse dispositivo deveria ser apenas assim, tiver sido, tiver perdido o mandato. Porque a destituição seria, como aconteceu já aqui, com alguém que ocupa um cargo, por exemplo, um cargo eletivo indiretamente. E aí, isso aí, a meu ver, não caracterizaria impedimento para a candidatura. Somente se ele perdesse o mandato de conselheiro. Pertinente, senhor. Então, peço que verifique aí. E a outra questão que eu traria, assim, de imediato, é mais uma dúvida. No artigo 18, quando fala das condições para inscrição de candidato, de chapa, o inciso 4 fala proposta de trabalho da chapa inscrita. Eu não entendi direito qual foi a razão da comissão ter decidido inserir esse dispositivo. Eu penso que a apresentação de uma proposta, de uma plataforma, é uma matéria de natureza eleitoral, onde ele vai apresentar para o seu público, para o seu eleitorado, o que ele pretende fazer. Eu não sei, eu realmente não tenho um contato muito estreito com a política partidária tradicional, mas, até onde eu sei, não há esse requisito para inscrição de candidatura, por exemplo, a deputada, prefeita e tudo mais. Então, me surgiu essa dúvida. Eu pergunto, se houver a informação, coisa que eu não tenho, de que isso é um requisito para a candidatura, no âmbito das eleições gerais, oficiais, aí eu acho razoável manter. Se não for, eu não acho razoável manter. Só esses dois, por enquanto. Eu posso, senhor? A primeira foi sobre a retirada da expressão ter sido instituída. Ficar somente e ter perdido o mandato. Isso aí a gente vai anotar. É o parágrafo segundo, eu acho que até poderia citar assim, nos termos do parágrafo segundo do artigo 36 da lei. Então, assim, essas sugestões, inclusive, para todos aqui, aquelas sugestões que já foram saindo daqui, eu gostaria que depois encaminhasse por escrito para a gente, que a gente vai colecionar, aí vamos ter um momento de revisão geral. Segundo, eu passaria para o Paulo, que ele defendeu mais essa proposta. É, a questão é muito simples, trata-se de uma eleição por chapa, viu, Chico? Quer dizer, a questão, o mote da questão diz respeito a esse princípio. Uma eleição por chapa é uma eleição que junta um grupo de pessoas para exercer um determinado cargo que tem dentro de uma instituição que tem um determinado estatuto, a lei, etc. O que esse programa de trabalho faz, que é importante perceber que não é, não tem nenhuma influência na escolha ou no tipo de programa, não tem nenhuma vinculação à restrição de registro da candidatura, é apenas uma, entendemos que seja uma obrigação mínima para a constituição da chapa ou da candidatura. Quer dizer, é ficar registrado no CAL os compromissos que são os balizares daquela candidatura. É claro que, na divulgação do debate sobre as ideias que cada chapa tem e que cada candidatura tem, outras questões certamente estarão sendo discutidas e compromissos outros estarão sendo assumidos. Porque, veja, se você for lá no seu estado fazer um debate em alguma universidade, numa empresa, ou numa cidade do interior, numa instituição, numa entidade local, algumas questões serão colocadas e alguns compromissos serão assumidos. E é por isso que a gente previu a possibilidade de mensagens serem enviadas para o conjunto do endereçamento em diferentes momentos da campanha, para que esses novos compromissos que sejam eventualmente assumidos, que estão para além do programa de trabalho, possam estar sendo colocados progressivamente durante a campanha para o conhecimento dos arquitetos eleitores. Então, a questão basicamente é essa. É um princípio, Chico, que eu tenho visto em quase todas as entidades das quais eu participo. Movimento sindical e também de outros conselhos. Conselho, por exemplo, do nosso pregresso, eu vi várias eleições com candidatos apresentando programas de trabalho diferenciados. Eu acho que isso é uma garantia de um determinado compromisso. Completando a minha... na verdade, eu fiz uma pergunta. Então, vou concretar meu comentário. Definitivamente, eu ficaria contra a que as chapas elaborassem e divulgassem plataformas. Eu acho que um dos problemas que nós tivemos, dados as condições da primeira eleição, foi que, em muitos casos, não houve apresentação de um programa de trabalho, um programa de governo, que, de certa maneira, as eleições com isso ficaram um pouco mancas. E a gente agora tem chance de evitar isso. A minha dúvida é com relação a colocar isso como requisito da apresentação de candidatura, sobretudo por uma razão operacional, bastante prática. Se nós estamos caminhando na direção de adotar o princípio da proporcionalidade nos conselhos, para a formação dos conselhos, você poderia ter uma situação em que uma chapa venha a ter 51%, 55% de votos, e a outra, o restante dos votos, ou, então, mais duas, dividindo esses votos. E aí, qual o programa de trabalho que vai ser, então, implementado? Vai ser da chapa majoritária? E se é majoritativamente, 50% dos votos? Então, há um problema, a meu ver, operacional, e há, a meu ver também, a exigência de um requisito que, a meu ver, não é razoável. Então, eu acho que isso poderia constar como uma recomendação para as chapas apresentarem plataformas, mas não vincularia ao registro da candidatura. Obrigado. O colega Geraldine, depois o colega Anderson. Na fala do Geraldine, como esse assunto vai ficar em discussão até a próxima reunião de comissões, acho que na fala do Geraldine a gente já pode encerrar inscrições, quem quiser se inscrever, naturalmente, estou anotando aqui. Colega Geraldine. Obrigado, presidente. Primeiro, eu queria parabenizar o trabalho da comissão. Nós tivemos aí uma experiência recente, no final do ano passado, da Extraordinária, e nós percebemos o quanto é difícil esse processo de organização, e pelo produto que a gente recebe aqui, já bastante maduro. Então, eu queria parabenizar aí todos os colegas que se dedicaram aí nesses finais de semana, trabalhando nisso, inclusive nos finais de semana. Eu tenho algumas considerações, Fernando, sobre gerais, mais gerais, que eu acho que poderiam talvez ser inseridas no regulamento eleitoral, e outras pontuais que eu vou depois buscar dar uma redação para encaminhar, uma sugestão de redação, para vocês discutirem de alguns pontos que a gente percebeu recentemente, que poderiam ser aprimorados. Uma delas diz respeito à questão do calendário eleitoral. Nós também tivemos uma discussão sobre isso no ano passado. Como é que fica, quem é que vai analisar as justificativas daqueles eleitores que não votaram no processo, e isso vai ser apreciado depois do 15 de dezembro. Então, talvez o trabalho da comissão eleitoral deva se estender para um período um pouco maior do que isso, para poder analisar essas justificativas, porque acho que o trabalho da comissão eleitoral, ele não termina com a posse, ele tem ainda mais um pouquinho. Fica aí uma sugestão para analisar. Uma questão também importante que nós discutimos com a empresa que deu auditoria para o CalBR na eleição extraordinária recentemente é a possibilidade de prever auditoria técnica e de sistema por parte dos candidatos. Como nós estamos fazendo uma eleição pela internet, não será a primeira, mas a gente está buscando cada vez mais aprimorar, e a gente percebeu também que outros conselhos profissionais, inclusive outros conselhos profissionais que também realizam pela internet, eles possibilitam que os candidatos façam uma auditoria no sistema. Verificar é o fiscal de urna, ou algo desse tipo, que isso esteja previsto aí também no regimento, como é que isso funciona. Essa foi, inclusive, uma sugestão da empresa de auditoria que o CalBR contratou no ano passado. No artigo 15, com relação à possibilidade, os requisitos para a candidatura, eu queria sugerir também que a gente fizesse uma discussão, principalmente nesse momento que o Brasil está passando pelas eleições gerais, que a gente trata da questão da idoneidade dos candidatos, a gente tentar trabalhar com os mesmos critérios das eleições gerais para a ficha limpa. Acredito que também para o Cal interessa ter candidatos ficha limpa. E aí não sei se é necessário remeter à legislação federal que trata da matéria ou não, porque, na forma como está aqui, se tivesse, só impede, dentre outras coisas, se tivesse sido condenado pelo TCU ou um processo de ética. Agora, outros tipos de crimes, outras condenações não estão previstas ali, acho que seria razoável. Assessoria jurídica. Por mais que a nossa assessoria jurídica do CalBR tenha contribuído muito e fez um trabalho excelente na nossa eleição no ano passado, eu acho que esse volume de trabalho nessa é muito maior, e eu queria sugerir que a gente tivesse uma contratação de uma assessoria jurídica independente, até para aliviar a carga de trabalho dos nossos colegas que estão na Procuradoria. As condições de candidatura, ainda no item 15, quando fala, aí já da eleição do representante das instituições de ensino, fala da carta de anuência e de ser docente da instituição com o curso de arquitetura e urbanismo. Eu acho que talvez fosse mais adequado no curso de arquitetura e urbanismo, senão pode ser um colega profissional que não atua no curso de arquitetura e urbanismo, mas a instituição em que ele está vinculado tem curso de arquitetura e urbanismo. Então, professor que está lotado em outro departamento, em outro setor. Com relação ao artigo 21, no caput do artigo, os candidatos deverão atender os seguintes requisitos. Item 4. Pertencer ao colégio eleitoral da unidade da federação que esteja se candidatando. A eleição do representante das instituições de ensino é uma eleição federal, então, não importa em qual unidade da federação, se é um arquiteto urbanista registrado no Brasil, ele pode, não importa qual unidade da federação, nem precisa passar por ela, porque não há representação das instituições de ensino nos estados, só aqui, no federal. Então, acho que o assunto tem que ser tratado aqui e não lá. Senão, nós temos que ampliar essas comissões nos estados. A questão da composição do colégio eleitoral, também quando fala das instituições de ensino. A nossa lei, ela fala instituições de ensino oficialmente reconhecidas. Aí nós temos um probleminha, e eu queria saber se a gente vai considerar também aquelas instituições que estão contempladas pela portaria 40 do MEC, que o MEC considera essas também reconhecidas, o judiciário também. Então, é algo que a gente precisa, é para evitar, é um detalhe, mas pode evitar problemas no futuro. No artigo 36, quando fala de campanha, eu queria sugerir que a gente coloque, talvez, o formato da mensagem eletrônica, porque, senão, o candidato pode enviar no formato que a gente não tem a condição de distribuir, e a gente vai criar problema para a comissão. Estabelecendo o formato, é aquele, pronto, acabou. Artigo 15, já falamos também. No artigo 43, fala que o voto da instituição de ensino é obrigatório. Nós temos problemas, inclusive, com instituições de ensino que não fizeram o seu registro no CAL, inclusive algumas instituições de ensino federais que não fizeram. Então, se a gente coloca aqui obrigatório, e coloca que a instituição de ensino vai ter um representante, esse representante, se ele não votar, como é que fica? Ele paga duas multas depois, por ele e por outro? Também vou fazer depois uma sugestão. Acho que, e também no artigo 35, acho que seria interessante que a gente defina melhor o que é o colégio eleitoral, porque lá no 35 fala de enviar correspondência a todas as instituições de ensino, no caso dessa eleição, mas não são todas que vão votar. Então, nós podemos estar mandando correspondência de eleição para uma instituição que não faz parte, ou para um curso que não faz parte do colégio eleitoral. Então, são algumas questões que eu vou fazer por escrito para facilitar a discussão da comissão depois. Obrigado, presidente. Se prefere responder ou quer ouvir já o colega Anderson também, porque não temos mais inscritos, só... Também são dez? Não, que não é. Eu só anotei, só consegui anotar dez. Vamos ouvir logo. É, apesar de atropelar um pouco o regimento geral do CalBrasil, o colega Luiz Afonso está se inscrevendo novamente. Não, presidente, então eu vou atropelar e vou exigir que se cumpra o regimento toda vez. Obrigado. Naturalmente, é o que nós tentamos fazer sempre, viu, Luiz Afonso? Mas, nesse caso, eu estava propondo, justamente, por ser uma discussão que está se encerrando, que ouviríamos o colega. Se o colega quiser, está aberto o sinal também. Colega Anderson? Eu não sei precisar exatamente, no dia de hoje eu fiquei sem o meu computador aqui. Eu não sei precisar exatamente quais foram os artigos do que eu vou dizer aqui, mas é um comentário geral. Uma coisa que eu notei, Fernanda, é que, com relação à coordenação da comissão, em algum momento aí no texto, estabelece uma certa diferenciação da coordenação sobre o processo que vai eleger os conselheiros federais dos estados e institutos federais, do conselheiro federal e das instituições de ensino. E, me parece que, em um comentário que foi feito, é porque tem regras diferentes. Ter regras diferentes para as duas coisas não necessariamente precisa de dois coordenadores, na minha opinião. A mesma comissão, o mesmo coordenador, coordena dois processos com as duas legislações, exatamente como está escrito. Acho que não necessitaria disso. A segunda coisa é com relação à decisão da comissão. Não, me parece que, em momento nenhum, salvo que eu tenha me equivocado aqui, não há nenhuma definição com relação a qual é, se é por maioria simples ou se não é por maioria simples, a decisão da comissão eleitoral sobre os aspectos de recurso, e colocado por mim, eu achava interessante que isso estivesse explícito no texto, dada a diversidade de coro para as votações que a gente tem no nosso regimento. Outra coisa também que me chamou a atenção, posso estar enganado, mas com relação à candidatura dos membros da comissão eleitoral, vedada a candidatura de membros que tenham participado ou participam da comissão eleitoral. É importante que a gente deixe claro que essa comissão eleitoral é a comissão executiva da eleição, porque, senão, pode haver alguma interpretação de não ter membros da comissão eleitoral, por exemplo, que está elaborando esse texto, e também é uma comissão que trata de matéria eleitoral. Achava importante, nesse regulamento, a gente colocar, posso estar enganado, pode até estar aí, mas na hora me... Ah, tá. Então, era importante a gente chamar a atenção para isso. Eu vou ter um comentário sobre o entendimento do colega Chico com relação à apresentação das plataformas. De fato, para a nossa eleição inova, para outras nem tanto, nas eleições gerais do país não há possibilidade de você encarar uma eleição sem que você diga, sou eleitor, para que você veio? Me parece, Chico, eu também não tenho certeza, mas me parece que não é uma obrigatoriedade às eleições gerais, mas é um desejo absolutamente legítimo dos eleitores, e eu acho que nós, enquanto Conselho, precisávamos exigir isso das chapas para que isso ficasse extremamente claro. Candidato, por quê? Para quê? Não vejo dificuldade nessa hipótese de ficar 51%, 50,1%, um plenário montado de meia chapa para cá e meia chapa para lá. A operação programática que vai seguir aquela gestão é aquela que aquele plenário constituído vai decidir, independente do embate eleitoral, da chapa e tudo mais, haverá certamente um esclarecimento e um embate em torno das propostas apresentadas para aquele plenário constituído por aquela eleição. Era isso, viu, Fernando? Obrigado. Você quer comentar, professor? Bom, eu acho que as colocações foram feitas, são duas opostas, a minha e a do Anderson. A gente vai ter um tempo a refletir, todos nós, até a apresentação dessa matéria para a votação final. Eu, efetivamente, acho que aquilo que não deva ser obrigado não deve ser, então, inserido no regimento. Acho que o regimento deve ser ater àquilo que a lei e a razoabilidade determinam. Então, definitivamente, eu ou qualquer outro colega vai discordar da conveniência de se ter uma plataforma, o que eu disse inicialmente. Plataforma tem que ter, as pessoas vão apresentar e até o convencimento dos eleitores, a meu ver, vai se dar fundamentalmente em função das propostas que são apresentadas. Uma chapa que não apresenta uma plataforma, ela, em tese, vai ter um poder de convencimento muito pequeno. Ele vai ter que dizer para que veio. Agora, isso daí é algo que interessa a essa chapa que pretende convencer o eleitorado e merecer o voto dos colegas arquitetos. O meu questionamento é quanto a relacionar a inscrição da chapa a essa exigência. Então, eu acho que não é algo que acrescente para fins de inscrição nenhuma chapa. E, em relação a isso, eu peço que os colegas ponderem até o próximo mês e decidem. Permite, Haroldo, se me permite, Chico, uma partezinha rápida, assim. Eu até compreendo essa discussão, só que, assim, se a chapa for única, o eleitor não terá, por decisão da chapa não querer apresentar absolutamente nada, de uma eleição minguada, de uma eleição obrigatória, eles vão ter que ir à urna. Eu acho que era importante exigir para mim, porque, por exemplo, podemos ter chapa única em determinados estados, a gente passou por dificuldades aí de recomposição dos nossos plenários. Acho que o eleitor, o arquiteto, merece um esclarecimento de uma chapa única que decide não ter essa plataforma para que ele possa ir às urnas, obrigatoriamente, como a lei estabelece. Obrigado. Colega Luiz Afonso, abre mão. Então, colega Fernando. Bom, as questões de Geraldino, quase todas são pertinentes, quase todas são pertinentes, mas algumas vão necessitar de uma redação, de uma proposta para a gente discutir. Mas eu gostaria de comentar rapidamente algumas delas. Por exemplo, aquela idade eleitoral tem razão, na proposta de redação está colocado que o trabalho da comissão se encerra naquele momento, mas a gente pode também estender até 90 dias após a eleição, que seria o mais prudente. Só deixando claro que a ideia da comissão foi de que essa justificativa não teria um momento de julgamento de critério, de definição de critério de aceitação dessas justificativas. Seria um elenco de justificativa ou outras, e simplesmente o eleitor que não votou vai lá e marca aquele motivo que mais se aproxima ao que ele deixou de votar, ao que motivou o seu não voto. E, nesse sentido, a gente chegou até a pensar que na hora que o inscrito no CAL vai receber uma mensagem de que ele não votou, que precisa justificar seu não voto, o porquê não votou, e ao acessar o CICAL, antes de qualquer coisa, deve aparecer uma janela dizendo, justifique aqui, seu não voto. E mesmo que ele não queira, ele pode ainda dizer, não quero justificar agora, e clica lá para poder entrar no CICAL. Mas de forma que, a partir de 90 dias, é que se aplicaria a sanção prevista em lei. A previsão de auditoria técnica pelos candidatos, eu acho maravilhosa, é um ponto que a gente não levantou, a gente chegou a conversar rapidamente, mas não conseguimos inserir. A questão da ficha limpa também, podemos ver como inserir essa questão, nada mais justo do que nossos próximos conselheiros sejam tão limpos quanto nós, que aqui estivemos. A carta de anuência, com certeza, o modelo deverá ser elaborado pela comissão, vai elaborar o modelo, como se vai elaborar também os demais modelos de ata, etc. A questão da inscrição no Estado, isso foi um ponto que eu acho que vale a pena a gente justificar mais um pouco, e a comissão ficou entre duas propostas, entre criar uma nova comissão para gerir esse processo, só que é nacional, não é estadual, ou deixar com a comissão nacional fazer esse processo. Ao deixar com a comissão nacional, nós estaríamos deixando apenas uma instância de recurso para qualquer impugnação que surgisse na chapa. Conversando já hoje com algumas pessoas, a gente imaginou que poderia ser, a comissão nacional estaria acima das 27 estaduais e poderia ter uma vigésima oitava que cuidaria, dessa inscrição, uma comissão mais reduzida, para julgar qualquer impugnação, para depois ter o recurso na nacional. Pode ser uma proposta, a gente tem tempo para adaptar e aproveitar a ideia. A questão de ser reconhecido ou não, reconhecido oficialmente são todas as instituições que estão com seu reconhecimento em dia e aquelas que o MEC tem considerado reconhecidas, ou seja, aquelas que estão sob o efeito da portaria 40. Então, a portaria 40 deu um prazo para aquelas que ainda não estão reconhecidas, mas se deram entrada no seu processo. Então, tem toda uma aceitação daquelas instituições como reconhecidas. Então, essas aí oficialmente estão sendo consideradas reconhecidas pelo próprio MEC. Então, seriam essas. O formato da Comissão da Comunicação Eletrônica, com certeza, também haverá modelo. O voto obrigatório, vamos pensar como resolver essa questão. O colégio eleitoral são as instituições reconhecidas, então vai ter um membro de cada instituição reconhecida, indicada por ela, pelo seu gestor, pelo responsável pelaquela instituição. E o Anderson falou da coordenação da comissão, então, já meio que respondi. A gente, a saída foi dentro da Comissão Nacional, eleger um outro coordenador para coordenar só esse processo, para se dedicar mais a isso, já que são cinco membros. Um coordenaria a Comissão Nacional do Processo Geral. Mas essa solução ainda está, sim, eu acho que essa outra solução da gente ter uma 28ª comissão de três membros, por exemplo, para gerir só a eleição do representante de síntese, seria talvez mais indicada. Para a gente, até junho, decidir aí como fazer. Não conversei nem com os membros da comissão para a gente chegar a uma decisão. Decisão por maioria simples ou não, nós teremos que colocar, tem razão, Anderson. E a questão dos membros da CTRE ficar impedidos, a CTRE é a Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral, ela não é a Comissão Eleitoral. Então, não se enquadraria nos impedimentos. E é a Comissão Eleitoral que vai gerir esse processo eleitoral, 2014. Não sei se respondia a todos. Bom, a colega de Gislaine tem uma dúvida aqui, o Fernando. Fernando, fiquei com uma dúvida com relação ainda ao Colégio Eleitoral das Escolas. Pelo que eu entendi, a instituição de ensino vai indicar o seu representante legal para participar como eleitor. Que deve atender àqueles critérios lá. Ok. Ele, então, é um arquiteto, ele é um arquiteto obrigatoriamente. Deve atender ao critério, ter registro em CAU, ter isso, aquilo, aquilo, outro. E aí, como ela vai indicar o CAU, deverá fornecer à Comissão Eleitoral que gerir o processo a relação das instituições que estão reconhecidas oficialmente, para serem comunicadas e solicitadas o seu representante legal a indicação desse nome que atenda a esses critérios. Então, obviamente, deverá ser o coordenador, que é aquele mesmo que a gente tem cadastrado, como já tem registro em CICAL, etc. Obrigado. Fernando, alguma consideração final sobre o assunto? Eu deixaria ao membro da comissão, se tem mais alguma consideração, eu, por mim, Napoleão, Saad e Capelado. Com essa questão a respeito da inscrição da chapa da instituição de ensino, a gente entendeu que, pela lei, o dispositivo sobre as eleições trata de que essa eleição se dá nos Estados. Então, por conta disso, e associando isso à questão da condição de recurso, no caso da impugnação, a gente estabeleceu a inscrição a cargo da comissão estadual de onde aquela a candidatura daquele Estado se coloca, embora ela vá ser votada em todo o Brasil, pelos reitores estabelecidos pela regra de instituição. Foi nesse sentido. E garantir com isso a questão do recurso também, só para frisar essa questão. Bem, a discussão está aberta, naturalmente, aí, a comissão vai receber essas e outras. Eu só queria, justamente, pedir isso, pedir aos colegas que lessem esse regulamento. Certamente a leitura cuidadosa sempre vai chamar atenção para alguma dúvida, para alguma sugestão de aprimoramento. é a primeira eleição que nós mesmos vamos gerir, então ela tem uma importância muito grande. A forma de gerir uma eleição é a cara da instituição, e eu entendo que a gente deve ter esse cuidado com essa peça de trabalho. Esse esforço foi um esforço, não foi das grandes imaginações de meia dúzia, mas sim de ler atenciosamente, coletar contribuições de diversos outros regimentos, a experiência do ano passado, a experiência de 2011, experiências de outros conselhos, a experiência da legislação do TSE, do TCU, enfim, essa experiência foi a base para o nosso trabalho. Queria aqui, de antemão, agradecer também aqueles que contribuíram para que esse trabalho fosse, chegasse nesse ponto, como a Ana e a colega advogada, que eu esqueço sempre o nome dela, Giovanna, também doutor Medeiros, que nos ajudou bastante. E é isso, é importante que seja uma construção coletiva. Nós vamos, estabelecemos o prazo do dia 21 para o término das contribuições, então, por favor, até o dia 21, por escrito, é a melhor forma. Claro que vamos debater aqui no plenário, traremos também as contribuições dos presidentes de Cal, porque vai haver um fórum lá em Palmas, então nós vamos estar presentes lá, até para sentir a temperatura do reconhecimento, da crítica a esse regulamento, e vamos tentar ver se equacionamos as diversas, principais discordâncias, inclusive aquelas que lá no fora de presidente nós vamos ouvir, para ver se a gente, como um conjunto aqui, consegue equilibrar o melhor possível esses pesos das decisões do regulamento. Obrigado. Obrigado. Então, cumprimento mais uma vez os membros da comissão, os colegas que se aplicaram aí, foram um tempo bastante curto, e o trabalho realmente muito bem produzido, e temos aí o período para aperfeiçoar. Bom, eu peço que a mesa, o apoio técnico, prepare o material para o item 6.2, e no trânsito da organização, eu queria fazer duas comunicações aqui, uma, pedi o apoio do plenário aqui, para uma indicação natural. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara e a Câmara Municipal de Salvador convidaram o CalBrasil para ser representado numa discussão sobre os desafios da reforma urbana, no dia 15 de maio, próximo, semana que vem, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Salvador. Então, a indicação óbvia e natural é do colega Paulo Ormindo, que é de Salvador e é coordenador da nossa Comissão de Política Urbana e Ambiental. Então, se couber na sua agenda, Paulo, por favor, nos informa para nós encaminharmos o ofício, indicando o seu nome. Acho que é desnecessário até consultar o plenário, acho que todos estamos de acordo. E a segunda já não é tão boa, mas que eu vou divulgar aqui o senador Romero Juca, de Roraima, Roraima e de Pernambuco. Ele se recusa a incluir a Lei nº 12.378 no projeto das carreiras de Estado, apesar do arquiteto ser citado na lei e tudo. Então, acho que nós, a gente já vem trabalhando, conversando com o senador Romero Juca há algum tempo, ele, inclusive, tem apoiado o nosso, vamos dizer, assuntos nossos em diversas vezes, mas, por algum motivo, nesse assunto ele está se recusando a incluir algo que é óbvio. Acho que é para não ter o risco de voltar para a Câmara. Então, aprovaria uma lei com uma omissão, obrigado, Napoleão, com uma omissão, a lei, vamos dizer, capenga, apenas para não ter que voltar na Câmara e perder mais um tempo, porque já foi aprovado na Câmara e foi para o Senado com esse erro. Então, o Senado deveria corrigir e, em corrigindo, teria que voltar à Câmara e a Câmara optar pela segunda redação. Mas acho que, pela urgência e tudo, está tentando empurrar dessa maneira. Acho que nós não devemos nos, vamos dizer, nos conformar com isso. Então, peço que os colegas de Roraima e de Pernambuco e nós todos trabalhemos com ele, que é o relator da matéria, para que ele aceite a mudança das normas vigentes, e inclua, mesmo que perca mais um ou dois meses nesse caminho. Colega Simão, podemos partir, então, para o item 6.2, projeto de resolução que dispõe sobre a primeira reprogramação do Plano de Ação e Orçamento de 2014, Comissão do Plano de Ação e Orçamento de 2014, com o colega Roberto Simão. Boa tarde. Eu vou tentar, como sempre a pedido de alguns, pelo menos, de ser mais resumido aqui na nossa apresentação. Esses documentos estão no Dropbox, primeira reprogramação, esse livrinho aqui, que, obviamente, se transforma em slides. Mas, antes de iniciar, obviamente, fazer uma, pontuar uma preocupação da comissão com relação a essa quase frequente situação dos caos estaduais não atenderem, digamos, àquela agenda estabelecida por nós, para poder, efetivamente, colocar todos os Estados em curso e da forma correta. Eu queria, claro, em dizendo isso, pedir também, novamente, o auxílio aos conselheiros federais, e a mim próprio, que a gente... se una, nesse sentido, de buscar, junto aos seus estaduais, que, obviamente, atendam isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós vamos tratar agora da primeira reprogramação, mas ela vai incluir, simplesmente, oito Estados e o nosso Conselho do CalBR, porque os demais ainda estão pendentes. E eu gostaria que vocês tomassem conhecimento de cada grupo desses, dos pareceres que a gente entendeu como finalizados, encontram-se o Acre, o Amazonas, o Ceará, o Distrito Federal, o Pará, a Paraíba, Pernambuco e Piauí, oito Estados. Os seguintes Estados que eu vou colocar, eles estão em finalização de processo, que são Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe. Esses documentos nos Estados, em sua plenitude, dependem somente agora da aprovação nas plenária estaduais. Então, ou há de referência. Certo? Então, sete mais. Os outros, que nós continuamos aguardando retorno, são sete. Alagoas, Amapá, Paraná, Rondônia, Roroima, São Paulo e Tocantins. Isso. Certo? Esses documentos, desses Estados que eu estou relacionando, ou estão faltando alguma informação, baixou-se a indiligência e não retornou para a avaliação da Comissão de Planejamento de Finanças e, portanto, ainda não voltou para casa para ser aprovado pelos seus plenários. Então, ele tem dois passos atrás. E, por fim, nós temos cinco Estados que não foi recebida nenhuma proposta de reprogramação, que são os seguintes. Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A preocupação, nesse caso, em particular, da reprogramação, é de que esses Estados estarão ou estão, se nós não aprovarmos com relativa urgência, utilizando um orçamento ultrapassado. Certo? Porque não é esse que ele deveria estar usando. Ele deveria estar usando esse novo, que nós teríamos que aprovar hoje, na íntegra, todos. Mas, claro, não podemos penalizar os oito e nós próprios que temos o nosso processo resolvido. Então, a ideia, presidente, que vai também, de certa forma, interagir com o ponto seguinte de pauta, e aí já vou apelar ao presidente e ao plenário, de que a gente possa fazer, a ponto de não sacrificarmos esses Estados, tanto nessa questão da reprogramação, quanto na seguinte, que depois eu vou mostrar aí o gráfico, que eu acho que é importante que todos vejam, não que isso seja menos importante, de que a gente faça, nos dias de reunião de comissões, pudéssemos pegar, por exemplo, a sexta-feira pela manhã, onde ainda estarão todos, isso foi comentado na reunião do Conselho Diretor, para que a gente pudesse, então, fazer uma plenária extraordinária e passarmos os olhos sobre essas duas matérias, essa que eu vou falar agora, e a seguinte, que é mais grave, que trata-se do Tribunal de Contas, e que nós vamos mostrar depois em tela. Então, vocês vão ver que esse pedido também está no slide, que vai tratar especificamente da questão do Tribunal de Contas. Então, já antecipando a pedida de que nós vamos apoiar isso. Eu também já queria aproveitar, presidente, o segundo ponto, que nós vamos mostrar esses documentos, mostra que a situação ainda é um pouco pior no que diz respeito ao Tribunal de Contas, cujo prazo final é final de maio. E de que nós estamos datando, para entregar dia 27, já seria assim, passando a régua, como se estivéssemos entregando já no limite dos limites. Aliás, nós já deveríamos ter entregue isso. Mas foi se postergando e não sem muita correspondência entre todos nós, entre os estaduais e o federal, entre a comissão, o próprio presidente sabe disso, e quantas correspondências foram encaminhadas. E assistência e assessoria aos estados. Bom, eu até vou me antecipar e até sugerir, se for possível o plenário aceitar, que o segundo ponto de pauta, a gente só mostre o que está ocorrendo, caso o plenário aceite fazermos a reunião dia 23 extraordinária, junto com as comissões. Porque, se ele aceitar, eu sugeriria, para não prejudicar, não que nós não vá prejudicar, porque eu tenho quase convicção de que os 27 estados não conseguirão entregar, alguns deles. Certo? É possível de nós aumentarmos esse score até o dia 23, para que a gente possa analisar entre o 23 e terminar até o 27 e entregar ao tribunal. Certo? Quer dizer, ter um tempo de mastigar isso. Eu pediria, se fosse possível e a plenária aprovasse, de que o ponto seguinte, que trata de tribunal de contas, que é muito grave e que pode atingir seriamente alguns estados, de que a gente nem mexesse no nosso, que nós temos aqui, e jogássemos para um momento único a apresentação, então, do ponto seguinte de pauta. Eu tenho ele preparado, caso o plenário não entenda que a gente deva salvar a nossa pele por enquanto e deixar o resto fora. A ideia é de que nós estejamos todos juntos no dia 23, se for 16 estados, serão 16 estados e o CalBR, se for 20 estados, serão 20 estados e o CalBR. Esse é o nosso pensamento da comissão, para que a gente possa tentar, até a última hora, que estejam todos juntos, nessa primeira vez que nós temos que cumprir essa missão junto ao tribunal de contas. Aí, presidente, nós faríamos só a apresentação da reprogramação, porque já temos oito estados, e esses oito estados que entregaram têm o direito de andar na linha certinho, e o nosso próprio. E o seguinte ponto a gente jogaria para frente. É uma sugestão que eu já dou na arrancada, porque como são dois pontos que estão na sequência, um do outro, só mostraria, após esse, como está a situação geral do país, naquela outra situação, para que os colegas se enterem nisso. Eu, para ouvir o plenário aqui, eu queria sugerir, de antemão, que, pelo menos, como nós fizemos com a comissão do regimento eleitoral, que fizesse, no segundo item, pelo menos a leitura geral, uma apresentação geral, já para conhecimento do plenário, se o colega considerar conveniente. Mas, de fato, não vai justificar aprovar um pedaço e ter que voltar a aprovar novamente. Voltar a ler tudo de novo. Agora, eu chamo a atenção que isso não é uma novidade. No ano passado, inclusive, nós insistimos muito com os estados que tentassem cumprir as datas, porque já era um ensaio para esse ano, onde aí a coisa é mais séria, já é obrigatória mesmo e tudo. Até o ano passado, o Tribunal de Contas estava analisando por amostragem. Esse ano, nós temos obrigação de entregar. E nós alertamos muito isso já no ano passado. E é um risco. Nós estamos, inclusive, telefonando, conversando pessoalmente com os que não enviaram, para alertá-los das implicações. E vamos ver se nós conseguiremos. E a ideia, então, é fazermos uma plenária, a segunda plenária extraordinária do Cal Brasil, no dia 23, sexta-feira, de 9 às 13 horas. Quer dizer, é o dia que todos estaremos aqui, para a reunião das comissões. Então, faríamos essa reunião de 9 às 13 horas. Óbvio que isso implica em mais despesa para nós, do Cal Brasil e tudo, mas uma última tentativa de ampliar a presença dos estados e, quem sabe, até temos que ter como objetivo, não é, Simão? Quem sabe até ter os 27 estados do Distrito Federal presentes e possamos entregar para o TCU um relatório completo sobre medida exemplar. Então, a não ser que os colegas do plenário tenham outra orientação, poderíamos fazer a leitura, a discussão e aprovação do item 6.2 e, depois, a leitura e tirar dúvidas do item 6.3. Pode ser? Pode. Para a comissão está bem? Está ótimo. Para o plenário está bem? Então, vamos fazer assim. Está bom. Vamos em frente, então. Eu vou pedir para a equipe do Zé ou para a equipe técnica que coloque a reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal... Perdão. A primeira reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal-BR. Ok. Vamos em frente. A estrutura da apresentação, para que todos tenham uma linha de raciocínio, são as referências, depois o Cal-BR, resumo da reprogramação do plano de ação, fontes de recursos, aplicações de recursos por iniciativa, estratégias, aplicação de recursos por elemento de despesa e Cal-UF. referências, ou referenciais. Não vou conseguir ler daqui. Vou ler daqui. Manutenção das receitas de arrecadação nos níveis estimados e aprovados para o exercício de 2014. Incorporação ao plano de ação e orçamento de 2014 de uma atividade denominada Centro de Serviços Compartilhados, CSC, contemplando os recursos destinados à participação de cada Cal-UF e do Cal-BR nesses serviços, na forma estabelecida na Resolução nº 71, de 20 de 1 de 2014. Adequação na destinação dos recursos orçamentários, face às alterações dos projetos e atividades que venham a ser necessárias para suportar a destinação à atividade do Centro de Serviços Compartilhados. Adequação dos valores inicialmente previstos para a participação dos Cal-UF e do Cal-BR e no Fundo de Apoio Financeiro dos Cal-UF. Adequação dos Cal-UF inicialmente enquadrados como o Cal-Básico e as novas destinações de recursos. Adotar uma abordagem sistêmica nas decisões de destinação de recursos, de modo que os planos e orçamentos reflitam as prioridades de atuação do Conselho. E, por fim, revisão das metas, resultados e recursos destinados ao projeto de fiscalização frente aos objetivos estratégicos do Cal. Próximo. Compreende, no resumo da reprogramação, os seguintes itens. 66 iniciativas estratégicas propostas pelas comissões e unidades organizacionais do Cal-BR. 27 projetos e 39 atividades, inclusão de uma atividade destinada a suportar a programação dos Centros de Serviços Compartilhados, comparativamente ao aprovado para 2014. Fonte de recurso para suportar o plano de ação, 30,3 milhões. 18,9 milhões, 62,4 milhões, receitas de arrecadação de anuidades, taxas e multas, anuidades de 2013 e RRT. 2,6 milhões, receitas de aplicações financeiras. 5,8 milhões, outras receitas, incluindo o valor de 4,7 milhões, 3,98 milhões, correspondente à recuperação de despesas com atividades do Centro de Serviços Compartilhados. Participação dos CAUS-UF, quando começaram a contribuir também. 11,8% receitas de exercícios anteriores. Aplicações de recurso para execução do plano de ação, então, 30,3 milhões, distribuído da seguinte forma. 5,1 milhões, destinado a 27 projetos, e 25,2 milhões a 39 atividades. Crescimento de 3,3%, ou 964,9 mil, comparativamente ao aprovado para 2014. Esse foi o crescimento dessa reprogramação. Decorre, basicamente, da inclusão de 679,4 mil para o custeio das despesas, com 0,800, e o call center, e 120 mil para as despesas com reuniões do Centro de Serviços Compartilhados. As fontes de recurso, sempre lembrando que isso tudo é um resumo, o detalhado está dentro do volume que está no Dropbox. Especificação. As fontes receitas correntes, 88,2%, receitas de arrecadação, 62,4%. Anuidades. Programação, 2014, 9,133. Proposta de reprogramação, 9,133. Pessoa física, 7,761,987. Reprogramação, 7,761,987. Pessoa jurídica, 1,544. Reprogramação, 1,544. Taxas e multas, 371. Reprogramação, 371. RRT, 9,787,713. E proposta, 9,787,713. Aplicações financeiras, 2 milhões, 2 milhões. Outras receitas, 5,566,337. E, na reprogramação, 5,797,398. A soma totaliza 26,487,586 na programação de 2014 e 26,718,647 na proposta de reprogramação. A variação deu de 4,2%. A soma, então, total, com saldos de exercícios anteriores, totaliza 29,334,427 na programação de 2014 e, na proposta de reprogramação, 30,299,357. Ou seja, uma variação de 964,930 mil, 3,3%, totalizando 100%. Aí apresenta a diferença necessária. A primeira reprogramação de 2014 aparece no disco, lá na pizza. As receitas de arrecadação em vermelho, 18,9 milhões. Aplicações financeiras, 2 milhões. Outras receitas, 5,8 milhões. Saldo de exercícios anteriores, 3,6 milhões. Na programação de 2014, antiga, a receita de arrecadação é a mesma, a aplicação financeira é a mesma, as outras receitas sobem, ou crescem, no caso, crescem só a 300 mil, então passa de 5,5 para 5,8, e saldo de exercícios anteriores passa de 2,8 milhões para 3,6 milhões. A programação, ainda com relação à fonte de recursos, e detalhando um pouco mais, o saldo de exercícios anteriores, que sobe de 2,8 para 3,6 milhões na primeira coluna, outras receitas de 5,6 para 5,8 milhões. Aplicações financeiras, manteve 2 milhões. RRT, manteve, 9,8 milhões. Taxas e multas, 371 mil. Anuidade pessoa jurídica, 1 milhão. Anuidade pessoa física, 7,7 milhões. Aplicação dos recursos, próximo slide, por gentileza. Próximo. Comissões permanentes, quantidade de iniciativas, 2,7 milhões e 885, 18 iniciativas, mantém o mesmo valor, 2,7 milhões e 885. As comissões especiais, 7 iniciativas, com 878,965 mil, mantendo o mesmo valor. A presidência, com 28 iniciativas, com 13 milhões e 20, 871, cai para 12 milhões, 927,927,987, certo? Com o mesmo número de iniciativas no remanejamento, com uma variação de 92,884 mil reais. A gerência geral, com 11 iniciativas, cai, aumenta de 12 milhões e 76,888, para 12 milhões e 271,228, uma diferença de 894,340. Total da programação operacional, 28 milhões e 678,609, com uma reprogramação para 29 milhões e 480,65, uma diferença de 801 mil, 456, em 64 iniciativas. Os recursos do Fundo de Apoio, com uma iniciativa, sobem ou crescem de 655,818 mil para 819.292, reais, com uma variação de 2,7%, equivalente a 163,474 mil. Total da programação, 29 milhões e 334,427, com 65 iniciativas, aumenta uma iniciativa para reprogramação, passando para 30 milhões e 299,357, totalizando 100%. Ainda na aplicação de recursos, se nós dividirmos em projetos e atividades, nós temos nas comissões permanentes, 10 projetos, com 437.126, atividades, 2.264.759, em 8 atividades, totalizando 18, 2.701,885. Nas comissões especiais, 2 projetos, com 102.780, 5 atividades, com 776.185, participação de 2,6%, valor total de 878,965, participação de 2,9% da receita. A presidência, com 12 projetos, 2.840,720, atividades 16, com 10.087,267, participação de 33%, e, no seu total, 12.927,987, com 42,7% de participação. Gerência geral, 3 projetos, com 1.768,967, em atividades 9, com 11.202,260, totalizando 12.971,228, com 42,8% de participação. Total da programação operacional, 5.149,593, em atividades 24.330,471, totalizando 29.480,065, ou seja, 97,3% do total. Fundo de apoio, com 2,7%, pois não? Só uma pergunta, é... Pode? Pode? Não, é o seguinte, eu confesso que a minha possibilidade de visibilidade aqui, não sei se estou ficando cego, é muito pequena, não consigo ver com tanto detalhe aqueles numerozinhos ali. Pois é, mas é que... Está no Dropbox esse documento total. Pois é, mas é que o Dropbox é uma coisa que cada computador tem, não é? O meu, do CalBE, deu um problema aqui, não é? Eu mandei conceder, então estou com o outro, não tenho acesso ao Dropbox. Então, eu não estou, assim, aqueles números... Eu queria saber, assim, basicamente, houve uma reprogramação, então nós temos uma reavaliação da reavaliação de receitas e despesas, não é? A minha pergunta é o seguinte, o critério adotado, houve um critério geral adotado? Veja, o critério, em princípio, é o seguinte, nós tínhamos que fazer uma alteração para atender aos centros de serviços compartilhados e aos caos básicos, coisa que os estados já estão pagando, inclusive, mas não têm alterado os seus orçamentos. Então, para que eles estejam de acordo e possam continuar fazendo as contribuições que já vêm fazendo, não passando por um problema, por não ter esses números qualificados lá, é que nós estamos fazendo essa reprogramação. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem... Só para te antecipar aqui, o Zé Mauro já está cuidando ali, está copiando num pendrive e vai passar para ti, para facilitar a tua vista aí. Agora, também, já que é uma reprogramação, é possível fazer uma avaliação da previsão de receita e despesas, sobretudo de receita, que a despesa é mais definida. Existe, a minha pergunta é assim, existe alguma modificação na receita, alguma modificação significativa na previsão de receita? É não, assim, com o que a gente modificou pelas decisões que tomamos, mas pela modificação do comportamento dos arquitetos. Eu vou tentar esclarecer, eu vou tentar esclarecer o colega. Veja, essa reprogramação, ela não objetiva, num primeiro momento, e o que deverá ocorrer num segundo momento, responder a essa tua preocupação, pelo que eu percebo, se é na alteração geral, na movimentação, ampliação de número de arquitetos, enfim, uma série de outros elementos, em função de aumentos de RIT e todas essas questões. Não, essa primeira reprogramação, ela não se preocupa ainda com isso, porque ela se baseia nos primeiros dois meses do ano. E de que já corre, já está em curso, uma situação problemática para todos os estados e nós próprios, que vimos contribuindo para essas operações das duas atividades, que eu falei há pouco. Uma, que é o Centro de Serviço Compartilhado, e outra, que é o Fundo de Regiões que a gente já tinha, outra é o rebatimento do Centro de Serviço Compartilhado sobre o Fundo de Apoio, que também gera uma pequena diferença. Então, para equalizar isso, não analisando se nós teremos um aumento, e nós até acreditamos que esse aumento virá, pelo número de profissionais que vai crescer um pouco além, pode ser 5%, 6%, até mais, não ser na sequência, mas nós precisamos ter mais números para ter essa estatística. E também, nós precisamos também ter arrecadação, de fato, para ver toda ela terminar em final de maio, para que a gente tenha, de fato, esses números e possa fazer uma projeção seguinte, para que a gente possa fazer uma reprogramação, talvez em junho ou julho, enfim, outra virá, para atender toda essa outra demanda. Essa aí está atendendo só, então, somente a esse particular ponto, entende? Com a expectativa desses pequenos poucos meses que a gente tem, porque nós não temos um histórico grande, tem um histórico pequeno, para fazer estatística, para poder fazer alteração. Uma coisa nós sabemos, não dá para executar um orçamento com um orçamento que não é compatível com aquele orçamento que está sendo executado. Então, a ideia é deixar todos os Estados executando o seu orçamento saneado, para depois nós pensarmos na seguinte alteração. Permite-se, eu queria deixar já aqui uma sugestão. Sim. Porque eu entendo que, para nós, e sobretudo nós que estamos em um processo de avaliação do Conselho, que se espera seja esse processo eleitoral, nos avizinhando a esse processo e tudo, porque essa é a melhor forma de se fazer essa discussão dos destinos do Conselho, é a gente poder trabalhar esses dados para conhecer um pouco melhor a profissão. Concretamente, essa é que é a minha expectativa. Ou seja, RRTs, para onde está caminhando a profissão? Quer dizer, que tipo de trabalho está sendo registrado? Que responsabilidade técnica do que está sendo registrado? E aí a gente tem, já que nós temos essa possibilidade, essa é, de fato, é uma grande possibilidade, que é a de a gente saber os arquitetos, o que estão fazendo e aonde, e onde é que está crescendo, onde é que está diminuindo. Essa é uma... E aí, quando essa reformação for apresentada, que ela já possa ser... que esses números possam ser apresentados também dessa forma, na medida, é claro, do possível, de uma análise razoavelmente bem feita. Eu quero até te agradecer essa tua colocação. Nós chegamos a comentar até na reunião do Conselho Diretor, nós fazermos uma pesquisa novamente. Nós fizemos um censo, ele deu uma resposta, talvez até através da própria... do próprio SICAL, para não enterrar 40 questionamentos, mas nós podemos, a cada X tempo, duas, três perguntas, a pessoa responde aquelas duas, três perguntas, que é justamente isso. A preocupação tua, eu acho que é muito pertinente, eu, particularmente, trouxe um material muito rico do Conselho da Inglaterra, que tem essa preocupação, de saber onde a profissão está andando, onde estão os vazios de... onde tem as carências de trabalho, onde tem... enfim, onde nós podemos, de fato, orientar os arquitetos a se deslocarem para determinada tarefa ou não. A questão do próprio planejamento estratégico, que vai se finalizando nos Estados, etc., e que vai ser sistematizado, provavelmente, no final de agosto, ele será o grande também balizador disso aí. Porque, até então, nós tínhamos uma baliza que era que nós criamos esse plenário, juntamente com a comissão e etc., de que nós pretendíamos chegar dessa forma, com esses projetos, com essas abordagens, mas o planejamento estratégico pode dizer que é diferente disso. Então, o próximo plano de ação, ele, ou até a própria reprogramação, pode, se ela for feita pós finalização desse planejamento estratégico feito pelo país todo, destinar os recursos para outras, eventualmente, remanejar e até trocar para outras rubricas e outras tarefas que a gente entender procedentes pelo planejamento estratégico. Então, acho que a tua preocupação é super válida. A ideia aqui é simplesmente deixar os Estados resguardados em estarem utilizando esses recursos, eu acho que é uma preocupação deles também, é só uma questão de, realmente, da dinâmica interna desses Estados, no que diz respeito, e que são coisas diferentes, distintas, do que vai ser daquela outra questão do Tribunal de Contas. Essa aqui é uma questão de deixar o uso do recurso como ele foi planejado, ou como ele está planejado, como ele está aprovado pelo plenário do CalBR. Entende? Para não dizer, não, mas como usou esse dinheiro para pagar isso e não tem rubrica para isso, e não tem... Então, isso aqui está regularizando os Estados. Mas acho que a tua contribuição e a tua reflexão e preocupação, acho que é pertinente e deve fazer parte do futuro dos novos projetos, não tenho dúvida nenhuma, mas acho que é acoplado a essas questões, pesquisa direta ou na própria SICAL, ou contratada como refeito do próprio censo, enfim. Nós temos que descobrir um caminho para melhorar e aprimorar cada vez mais o nosso orçamento. e compartilhamos junto com o colega dessa preocupação. Ok? Posso seguir? O colega recebeu a... A cópia está atrás aí. Pronto. Vamos deixar o Paulo com os dados. Agora me perdi um pouco, não sei se eu já havia lido a segunda parte. Ainda na aplicação, onde é que nós estamos, Zé? Deixa eu me achar aqui. Parei muito tempo. O detalhamento, Zé, está tudo detalhadinho naquele documento, nem sei que você está recebendo, tá, Paulo? Ele está bem... Aí, aqui o que nós estamos vendo é uma síntese, né? Cada item desse é desmembrado em muitos outros itens. Comissões permanentes ainda com a reprogramação, nos projetos 437.126, atividades 2.264.759, com 8.9 de participação, comissões especiais 102.780, atividades com 2 projetos, atividades com 5 projetos, 776.185, totalizando 878.965, 2,9%. Presidência com 12 projetos, 2.840.720, e 10.087.267, totalizando 12.927.987, com 42,7%. E a gerência geral, com 3 projetos, 1.768.967, e atividades 11.202.260, com 12.971, totalizando 42,8%. Total desses anteriores itens, 97.3, sobrando 2,7% para o fundo de apoio, com 819.292. Pode passar, Zé? Aí é um comparativo por área de atuação. Recursos do fundo de apoio, 819.3, contra os anteriores, 656.000. Gerência geral, cresceu de 12,1 milhões para 13, A presidência caiu de 13 para 12,9. As comissões especiais se mantiveram, 879.000, e as comissões permanentes se mantiveram, 2,7 milhões. Próximo slide. Comparativo das aplicações das comissões permanentes, de organização e administração, 523,7 mil, planejamento e finanças, 514,1 mil, exercício profissional, 482,4 mil, ética e disciplina, 504,6 mil, ensino e formação profissional, 676,9 mil. Todas mantidas. O comparativo das aplicações das comissões especiais, CalBR e essas abreviações aqui, vamos matar. O APT. A Ordem de Arquitetos de Portugal, está certo. 88 mil. Eleitoral temporária nacional, 65,2 mil. Obrigado, Chico. Política profissional, 277,7 mil. Política urbana e ambiental, 242,8 mil. Relações internacionais, 205 mil. Tudo mantido. Comparativo das aplicações da presidência e colegiado, assessoria de relações institucionais, 3 milhões. Assessoria de planejamento e gestão estratégica, 2 milhares. Assessoria jurídica alterou de 1,2 milhões para 1 milhão. Plenário do CalBR, 1,5 milhão. Conselho diretor, 93 mil. Assessoria especial, 526,7 mil. Gabinete da presidência, 2,8 milhões. Controladoria e auditoria, 1,3 milhão. Ouvidoria, 639,6 mil. E órgão consultivo, CAO, 180 mil. Alteração na assessoria jurídica. Comparativo das aplicações da gerência geral. Programação, 214, de 12 milhões. E primeira reprogramação, passando então para 13. Gerência financeira, de 2,4 para 2. A gerência administrativa se manteve em 2,6 milhões. A gerência técnica, de 1,8 para 6,3 milhões. Obviamente, aí entra o auxílio também dos Estados para fazer a reposição dos valores que dizem respeito ao centro de serviço compartilhado. Gerência geral, 6,3 milhões. E assessoria ao plenário e comissão inicial, 283,4 mil. O que era da gerência técnica passou para a gerência geral, é isso? Passou para a gerência... Em princípio, essa foi a lógica. Alguém pode me ajudar? Certo. Passou para a gerência geral. E aquele 4,4 milhões lá, que é dos causas estaduais, passou também para dentro desse valor. Certo? Ok. Ok, Paulo. Assessoria ao plenário e comissão inicial, 283,4 mil. Aplicações, próximo, aplicações dos recursos por elemento de despesa. Pessoal, salários e encargos, 10 milhões, 730,675. E de áreas funcionários, 387,820 para 377,270. Total, em pessoal, saiu de 11,118,495 para 11,107,945. Uma variação de 0,1 menos 0,1. Material de consumo, 155,662. Foi mantido, 105,662. Serviços terceiros, 14,43 milhões, passando para 14,905,424, com uma diferença de 826,006 mil reais. Diárias, conselheiros, barra convidados, 2,508,718 para 2,501,891. Passagens, 2,352,541 para 2,373,139. Serviços prestados, pessoa física e jurídica, 7,875,710 para 8,448,778. Aluguéis e encargos, de 6,449 mil para 4,10,891. Outras despesas, de 6,446 mil para 1,170,725. Em cargos diversos, 514,194 mantidos, 514,194. A soma do custeio, então, totalizando 87,9%, fica alterada de 25,831,768 para 26,633,224. O imobilizado, de 2,846,841, mantido para 2,846,841. Total da programação operacional, 28,678,609, para uma reprogramação de 29,480,065, uma variação de 3,1%, de 801 mil. E o aporte é o fundo de apoio de 655,818 para 819,292, 2,7%. Total da programação de 2014, 29,334,427 milhões, para 30,299,357. Variação de 3,3%, totalizando, então, 100%. Na aplicação, no aporte ao fundo de apoio, nós saímos de 655,6 para 819,2 mil. O imobilizado ficou em 2,8 milhões, os encargos diversos ficaram em 514,1 mil, os serviços terceiros subiram de 14 milhões para 15 milhões, o material de consumo se manteve em 100... Não, perdão. Tem uma pequena diferença aqui de 50 mil, 105 mil a menos, de 155,6. E, pessoal, os encargos ficam mantidos em 11,1 milhões. Com relação aos CAUS-UF, Programação 2014 e Primeira Reprogramação 2014. Acre, Programação 2014, 526,439, para 1,113,145. Variação subindo a 111,4% e uma variação de 8,1%. Amazonas, com 731... Eu vou pedir auxílio lá ao Renato, o pessoal que tenha em... Filomena, o pessoal que tem os dados aqui da Programação e da Reprogramação do Acre, porque eu estou sem o detalhamento aqui. A diferença... A Amazônia também, né? A Amazônia é muito passiva, né? É, exatamente. A diferença que sobe 1,526 para 1,113 milhão, o Amazonas pula de 731 para 1,219. Alguma pergunta? Sim, eu não estou esclarecido, não. O que me causa estranheza é o volume, o percentual do Acréscimo. O fundo de apoio, ele é tão largo assim, porque... Não. No caso do Acre, eu estou falando aqui numa reprogramação que majora em 111%. Espero que seja fruto do aumento e da arrecadação do Acre. Vou ficar muito feliz se for isso. No Amazonas, 66%. No Piauí, 58%. E isso acontece em muitos estados. Eu queria entender como é que foi calculada essa ampliação. Não, 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 não. Não, mas se você já explicar o que está acontecendo, eu acho que o conselheiro fica... São informações que estão no estado. Obrigada. Essas informações vêm dos estados. O Fundo de Apoio do Acre, quando a gente tinha feito a programação inicial, ele estava em 378.772. Com a aprovação do novo processo do Fundo de Apoio, a inclusão do CSC, esse valor passou para 706.866, de acordo com como foi aprovado naquelas resoluções 71 e 72, que tem a participação do Acre no Centro de Serviços Compartilhados, e aquela participação do SCAO Básico aumenta a parte do valor que eles recebem do Fundo de Apoio. Então, uma parte é para eles pagarem as suas operações, e a outra parte ele entra no Centro de Serviços Compartilhados. Então, passou de 378 para 706. Além disso, eles incorporaram na programação deles o valor de 258 mil, que é de receitas de capital, sobra do exercício anterior, para eles atuarem na instalação do Ducal, na sua parte de sede... É de receita de capital que eles têm e está sendo transmitido. Exatamente. Então, eles já incorporaram, coisa que não estava na programação inicial, como eles fecharam a posição 2013, eles incorporaram 260 mil, mais ou menos, para eles poderem equipar a sede em termos de equipamentos, em termos de imóveis. Não é essa a preocupação do conselheiro. A preocupação do conselheiro é a seguinte, sobrou 270 de capital, que não vai poder ser usado em custeio, sobrou. Ele está imobilizado. Porque veio de 2011 ou 2012, enfim, está no caixa dele lá esse valor. Exato. Aí ele adiciona esse valor ao valor total que ele tem, que ele recebe, mais o fundo. Perfeito. Que é 700 e... E 6 mil agora, inclusive, para pagar a parte do CST. Então, 706. E aí que eu vou um pouquinho mais longe, para ver se o conselheiro sente até assistido. Exato. Aí bota 200, ele chega a 900 e poucos mil, não chega a 1 milhão e 100. Então, é porque aí tem a parte dele. Então, como é que ele vai estar usando esse 1 milhão e 100? Não. Como é que chegou nesse 1 milhão e 100? É isso. Então, como é que ele vai chegar nesse 1 milhão e 100? Dentro da manutenção e conservação administrativa dele, e a parte toda da informática, sede do CAL, ele tinha previsto, inicialmente, 427 mil e passou para 536, nesse ajuste. A contribuição dele ao fundo de apoio também saiu de 3 mil para 5 mil. Ele, a parte da fiscalização dele, então, ele também está atuando na fiscalização e fazendo um grande esforço para que ele implemente ações de fiscalização para melhorar toda a posição. Ele está saindo. O importante são os números, não o seu esforço dele. Vamos pegar os números. Não, mas é porque... Entrou tanto, tem tanto. Deixa eu contribuir um instante. Deixa eu ver se eu consigo dar... É que eu também estava tentando entender aqui, embora eu não tenha trabalhado com vocês nessa apresentação aí. Mas eu presumo que seja o seguinte, o fundo de apoio tem um teto para cada estado, para cada unidade da federação, dos 10 que dependem do fundo de apoio, que vai do estado que recebe mais, que deve ser algo na ordem de 700 mil, 700 e tantos mil, ao que recebe menos, que deve ser algo na ordem de 50 mil, naquela progressão. Possivelmente, aí é vocês que vão poder nos informar, possivelmente, na primeira programação, ele estava entrando só um pouquinho no fundo de apoio, não estava pedindo tudo o que ele teria direito, teria entrado só, digamos, em cento e poucos mil. E nessa reprogramação aí, ele deve estar avançando no que ele tem disponível para ele. Presumo que seja isso, não sei. Porque ele tem um teto, um limite do fundo. Sim, ele está usando todo o limite agora. Todo o limite. Mas esse limite, ele é feito de duas formas, o que ele arrecada com a diferença que é colocada pelo fundo. Exato, exato. Mais as sobras. Exato. A soma dos dois, a soma dos dois e mais as sobras, quer dizer, a soma, esquece as sobras, a soma dos dois primeiros, se eu não me engano, ficou estabelecido na última discussão nossa aqui, acho que foi 800 mil, né? 800 mil quebrados, isso. 800 e poucos mil, fora as sobras lá. Isso. Então, o que eu estou querendo que ela me diga é só isso. Se 800 e tantos mil é o valor, esse valor de 1 milhão e 100, para esclarecer ao colega aqui, cadê o papel, de 1 milhão e 113, existe uma diferença de 300 mil. Esse 300 mil, que é importante que esteja nesse documento aqui, que está no Dropbox, é que é de diferença de capital. Sim. Então, o que acontece? Esse 1 milhão que ele está aplicando, ele é composto da receita dele, mais o fundo de apoio e mais o capital. Esses três, essas três fontes... E tu tens esses três números para passar para o conselheiro Francisco? Essas três fontes, sim, pois não. Ou também de aplicação financeira, se tiver. Os números que compõem para chegar a 1 milhão e 113,00. Agora, um grande ponto é que ele está usando fortemente os recursos do fundo de apoio, que ele está indo ao total, para a fiscalização. Não, veja, tudo bem. O mais importante é fechar o número. Se ele está usando para cá ou para lá, não é a discussão, não é o método de uso. Então, ele tem... Como é que está composto essa parte dele? É porque eu não estou aqui com o detalhado. Ele tem de receita de arrecadação, 128 mil. Ele tem de aplicação financeira, 20 mil. Então, esses são os custos, as receitas deles diretas. Mais 706 mil, 866, que vem do fundo de apoio. Isso vai dar o total, então, de 854,3 mil, que é o valor que ele tem de receita corrente para aplicar nas ações dele. E tem de receita de capital, que é aquela sobra que ele vai aplicar no imobilizado, investimentos, de 258,6 mil. Isso tudo dá 1 milhão e 113. Exato. Agora respondeu. Não se está usando bem ou não. Não é isso que é a pergunta do Chico. Essas variações... A pergunta do Francisco era de onde vem o dinheiro. Justamente. Pelo que eu pude entender, essas variações que estão acontecendo ali é de, na reprogramação, eles entraram mais no fundo do que tinham entrado na programação. Porque a gente tem recurso que está vindo já de 2012, que eles não usaram, que virou capital, está lá. A gente sabe que todos os carros têm esse valor, que não dá para usar em outras coisas da operação deles, a não ser para comprar, sei lá, veículo, imóvel, enfim. Então, esse valor está lá na conta dele. Agora, o valor do carro básico para operar, ele custa 850 e pouco. Então, a preocupação do Chico está correta. Como é que chegou a 1.113.000? É isso. Na verdade, ele pulou da totalidade. Aí ela tentando explicar por que foi de 526. 526, porque ele não estava usando o fundo. Aí ele foi até o final do fundo, incrementando fiscalização, etc. Chegou a 800 e... O total do fundo é 706, exato. Aí, mais as sobras, chegou a 1.113.000. Exato. Isso, obviamente, deve ter ocorrido na mesma situação no Amazonas. E assim, sucessivamente. É isso. Estou correto? Eu não estou com os detalhes aqui, mas acho que é isso. É isso, exato. Eles fizeram todo o ajuste para eles poderem ter o incremento na programação dele, muito fortemente. Entendi. É claro, você está querendo justificar o 526 para o 800 e pouco, tudo bem. Exato. Eles foram até o seu limite. Exato. Foram até o limite. Independente de estar usando nisso ou naquilo, acho que até se está usando na fiscalização, beleza, porque é caso a caso aqui. Mas o que é importante? É que os números fechem. A contabilidade não pode ser diferente. Tem isso, tem mais isso, tem mais aquilo e fechou o número X. Se ele está usando bem ou não está, a gente tem que avaliar nas nossas avaliações e passar para o plenário as retenções que nós fazemos nos CAUs básicos, quando fazemos. Exato. Nesse momento, todos os CAUs básicos que estão aqui apresentados, eles foram até o limite do que eles podem estar usando. Então, eles foram ao teto. Perfeito. Se o colega se sente esclarecido. Obrigado. Ok. Amazonas, 731.598, para 1.219.950. O Pará, 2.212.58, para 2.334.334. A soma da região norte, 3.470.95, vai a 4.667.429. O Ceará, no Nordeste, com 1.396.332, passa para 1.427.827. A Paraíba, de 1.041.412, passa para 1.578.401. O Pernambuco, de 1.573.453, passa para 2.540.893. O Piauí, de 1.674.080, passa para 1.065.750. Já que estamos avançando um pouquinho no entendimento aqui, dos cal básicos, eu compreendo, quando há um pequeno salto, ou um grande salto, e isso é até importante que exista, porque quando nós formatamos nesse plenário aqui, na plenária ampliada, o que seria o cal básico, seria o, vamos dizer, o conjunto de atividades e os recursos correspondentes, para eles atenderem minimamente o Estado, para nós podermos dizer que no Brasil inteiro está sendo atendido minimamente. Então, é fundamental que eles executem esse orçamento, que eles avancem e executem, de fato, no que a norma determina. Agora, nesses Estados que não, vamos dizer, que não tem essa variação, que estão pulando, por exemplo, Pernambuco, pula de 1.500 para 2.500. Segue a mesma lógica, a sobra que virá. Eles estão incorporando agora a sobra do ano passado? Claro, claro, porque não tinham ideia de que iriam gastar, o dinheiro ficou, vai ter que ser incorporado. E por que não estava na primeira programação? Porque não tinha terminado o ano. Está bom. Está bom. Legal. Obrigado. Está claro que é uma parte de reprogramação com capital, outra da arrecadação e outra, eventualmente, das questões do fundo, compartilhamento. O que não está claro, me parece, desses números, e acho que não é meu objetivo aqui, nesse momento, é o incremento na arrecadação de cada CAL. que esse talvez fosse o item que mostraria, talvez, a questão de, eu vou chamar de eficiência, eu acho que essa palavra nem é correta, mas me parece que talvez o incremento na arrecadação por conta própria fosse um item que devesse estar explícito nessas prestações de conta. Eu sei que nós estamos falando de orçamento, vou deixar bem claro. Então, tudo isso é uma previsão, sempre previsão. Então, na verdade, o que nós estamos vendo aí, na prática, como o governo faz, como qualquer organização governamental faz, ela estima para aquele ano seguinte que vai gastar X, em função de variáveis inúmeras lá, a inflação, o crescimento na arrecadação por imposto X, aplicações financeiras, enfim, todas essas coisas, número de contribuintes, aí ele chega e estabelece, olha, o Brasil vai arrecadar tanto, no ano que vem. Então, se ele vai arrecadar tanto, vai gastar tanto disso, tanto daquilo e tal, e cria um plano de ação. Não é diferente aqui. Então, esses números, até que feche, por exemplo, os números verdadeiros do 2013, eles só serão conhecidos de fato no dia 23, que é quando eles vão prestar conta de tudo e fechar tudo e passar régua, fechou, fechou. Aí nós temos o que é a realidade do que foi o ano. No caminhar do ano, quando a gente percebe que existe algum salto, a gente faz uma reprogramação. Nesse caso, a reprogramação, ela não veio da nossa sensação de que tinha aumento de arrecadação eventual, etc. Não. Mas foi aproveitado, já que se estava mexendo, e esses estados se reestruturaram e reapresentaram os seus valores com os valores de capital que não conheciam quando nós fizemos o plano de 2013. Quando nós fizemos o plano de 2014, foi feito em 2013. Não havia terminado o ano e a gente não sabia o quanto que ia sobrar de capital. O que sobrou, jogaram para frente e ele agora está na conta. Se ele está na conta, já vão botar no plano, no mesmo plano de 2014. Então, esse é o que foi feito. Eu estou sem os detalhes aqui, mas com certeza foi essa a mecânica. E, além disso, o adicional da preocupação. Mas eu entendo o que você está falando, e cada correção de percurso que nós fazemos com uma reprogramação, ela vem disso. Você percebeu que existe um crescimento populacional de arquitetos, da ordem de 13%. O que significa isso? De egressos e tal. Exatamente. Mas aí a gente chega lá, não, será que os 13 mil, 8 mil que estão se formando, vão ser arquitetos mesmo, vão exercer? Bom, vão para o ofício? Nós nunca levamos o número todo a rigor. Nós somos conservadores. Pegamos lá 4 mil desses, vamos para o mercado. 4 não. Mas pode ser que vá 5. Aí, lá na frente, a gente vai perceber que... Isso aí, a gente faz a reprogramação. Tá? Ok. Seguindo. Perdão. Distrito Federal. 1 milhão e 708 para 2 milhões e 408. A programação do total, 9 milhões e 863, soma do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 9 milhões e 863,372, passa para 13 milhões e 688,300. Comparativo por iniciativa. Tá lá? Tá, né? É muito número, né? O Acre, 95 mil. Vocês têm interesse que eu leia tudo isso? Filomena, aqui nós estamos vendo... Eu também percebi, eu também senti falta disso. Aqui é o seguinte, a gente vai, como é que se diz, fazendo a síntese, 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 de repente sumiu, comeu com os estados. Na síntese aqui, Filomena, na programação de 2014 para a primeira reprogramação, por isso que eu fiquei meio parado aqui, eu vi o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, que também está... Eu acho que na nossa síntese aí, foi sintetizado demais, entende? Então, Filomena, nós vamos ter que ler direto da fonte. E, Filomena, isso aconteceu sistematicamente, pelo que eu estou vendo aqui agora, nos papéis. Aconteceu também no CAL Básico, no Aporte ao Fundo e no Centro de Serviço Compartilhado. Os mesmos nove estados são os que estão presentes em todas essas lâminas. Não? Está para frente, depois tu vai ver também. Mesma coisa. Simão? Quem chamou? Oi, foi não. Não, mas aqui nos outros, foi na Compartilha de Iniciativa, o CAL Básico, todos eles estão falando só em nove estados aqui. Centro de Serviço Compartilhado, todas essas lâminas seguintes, depois... Ah, claro. Lógico, perdão. Perdão. É que, como houve interrupção demais, eu também estou interrompido, já vi. Está bom? Deve. Eu entendi no início da explanação que o Rio Grande do Sul não estaria inserido, provavelmente porque não está na apreciação para ser aprovado aqui, em função de que não teria encaminhado a reprogramação orçamentar. Eu falei com o presidente Pia Respeito, agora, recente, minutos atrás, e ele me disse que não foi encaminhado, porque no Rio Grande do Sul não houve reprogramação orçamentária, e que isso teria sido informado. Só estou colocando aqui a informação que eu recebi por parte. Eu penso, Gislaine, que deva ter. Ele está, inclusive, contribuindo com recurso para aporte, mesmo que de forma direta, não da forma como deveria ser de partição na origem, mas ele está fazendo isso. Então, obviamente, deve ter alguma diferença acontecendo aí, que teria que ser verificada, mesmo que ele não esteja pagando alguma coisa e que esteja pagando só o fundo. Então, impacto, alguma diferença deve estar ocorrendo. Porque, se ele está na Justiça e está nos pagando por fora, vamos dizer assim, está pagando. Inclusive, a pedido, ele conversou comigo e disse, olha, como eu estou com o processo na Justiça, eu vou pagar. Mas vou pagar direto. Então, deve estar acontecendo uma diferença. Para deixar o Estado regular, seria bom que isso estivesse na reprogramação. Senão, ele vai estar com outro problema daqui a pouco, que é estar executando um orçamento que não está no orçamento dele, alguma coisa dessa natureza, sinteticamente. O Quileto perguntou, perdão. Simão, eu prefiro esperar, porque é dúvida sobre o CalBR, a reprogramação do CalBR e não dos CalUs UEPs. Então, esperamos determinar os CalUs UEPs para... Está bom. Então, eu peço perdão, talvez pelas interrupções acabei em perdição, realmente, dos Estados que estão sendo aprovados. Me permite aqui um comentário sobre a colocação da colega Gislaine. Eu concordo com ela. A reprogramação orçamentária, ela não é necessária se você não houve mudanças em totais do orçamento. Não se não houve mudanças, mas nós não vimos isso. Se ele está ok e regular, eu concordo contigo e concordo com ela. O que eu acho que... Não há necessidade de entregar. Agora, o que eu acho que não dispensa, o que eu acho que não dispensa é a informação do Estado, que não entregará, porque não houve necessidade de fazer reformulação orçamentária, para que o CalBR não fique na expectativa de receber essa informação. Mas, se não houve mudança nos totais de orçamento, não há necessidade alguma de se fazer reformulação orçamentária, porque o orçamento continua o mesmo. O que pode ter havido, num incremento ou outro de despesa de alguma rubrica orçamentária que ele tenha feito, é uma requalificação desse orçamento, que ele pode fazer internamente, com tranquilidade, sem mesmo ter que passar pelo seu plenário, para que ele possa fazer os gastos e a operação do custeio desse orçamento. Mas eu não discordei em nenhum momento de vocês dois. O que nós estamos fazendo aqui é uma regularização de todos os Estados que tiverem, obviamente, alteração de orçamento. Até a segunda ordem, eu não sei se o Rio Grande do Sul tem ou não, porque não recebemos, não é verdade? Então, se ele está regular, está tudo certo, está tudo ok, porque mais tarde quem vai ser fiscalizado é ele, não é verdade? Então, não é preocupação, digamos, nossa, nesse sentido. A preocupação é que as informações cheguem, não precisa reformar, não está reformulando, está tudo certo, está tudo bem, porque não está havendo alteração. A sensação que nós tínhamos é de que todos tinham alteração. Mas, se ele não tem e se sente confortável, o bom seria informar e a gente olhar, realmente, não tem alteração, ele está tirando daqui, jogando para lá, tudo bem, está bom, está tudo certo, não tem, não há... Pode até informar o orçamento em curso, se for necessário, não tem problema. Então, veja, o objetivo, Anderson, aqui, é de deixar regular todos. Se ele está regular, está tudo certo, não é verdade? Eu não posso é deixar ninguém para fora do caminhão. Ou todos nós embarcamos para saber se estamos todos bem e seguimos caminhando. Agora, se alguém se sente confortável com o orçamento que está, porque está seguindo o mesmo orçamento e está tudo bem, e as alterações que estão sendo feitas são de ordem, são legais, está tudo certo. Agora, eu sou obrigado a alertar, não chegou nada do Rio Grande do Sul, não chegou nada do Rio Grande do Sul, então, eu vou falar. Não chegou nada de Santa Catarina, eu vou falar. Na verdade, agora, se os presidentes, enfim, os conselhos estão tranquilos, não há problema nenhum. Tanto é que eu falei aqui, a minha preocupação muito maior é com relação ao Tribunal de Contas do que com relação a essas, e a coisa permeava muito por isso aí. Aqui era no sentido de deixar regular para que todos nós ficássemos tranquilos, agora o outro não. Então, com o meu pedido de desculpas aí pelos Estados, em função das paralisações, que eu esperava mais para o final, com relação, volta lá agora. Projeto e atividade nas unidades da federação. O Acre, 2014, 95,640. A variação não houve. O Amazonas, 81,562, passou para 448,402. O Pará, 1,357,016, para 1,483,345. A total da região norte, 1,534,118, para 1,931,747. No nordeste, o Ceará, de 736,053, para 743,547. A Paraíba, de 312,165, para 388,797. O Pernambuco, de 651, para 301,572. O Piauí, de 189,605, para 498,800. O UDF, de 160 para 110. Totaliza os projetos em 3,250,692, para 3,973,858. Nas atividades, o Acre, com 427,460, passa para 1,113,145. O Amazonas, passa de 634, para 771. O Pará, de 805,850, para 850, 989. Totalizando 1,866,785. Passando para 2,735,682. O Ceará, de 630,486, para 684,285. O Paraíba, de 702,413, para 1,190,204. O Pernambuco, de 1,198,708, para 2,239,321. O Piauí, de 473,064, para 566,950. O DF, de 1,490,280, para 2,298,000. Totaliza as atividades nessas regiões, nesses estados, de 6,361,736, para 9,714,442. Comparativo do CAU Básico, de 2014. O Acre, 706,866, 706,866. Ele utilizou 100%. O Amazonas, 337,563, portanto, atingiu o valor em função da arrecadação dele 100% também, confirmando o que a gente tinha falado. De 31 mil, o Ceará, então, tomou os 31.495, o Piauí tomou os 496,808, que tinham direito pelo acesso ao fundo. Próximo. Comparativo ainda, CAU Básico, na programação 2014, com a primeira de 2014, a variação da programação de 2014. aqui está faltando o assunto, a discriminação, Filomena. Aqui tem o comparativo CAU Básico, e esse comparativo CAU Básico não faz referência ao assunto. É contribuição, aqui? Tá, mas era bom ter descrito, porque fica em aberto, a pessoa fica sem o dado ali. Mas seria bom deixar claro isso. Acre, 3.339, e na reprogramação 5.260, o Amazonas 16.026, na reprogramação 21.505, o Pará 49.727, para 39.719, o Ceará 29.793, para 34.968, para a IBA, de 26.835, para 38.006, o Pernambuco 56.094, para 69.196, o Piauí, de 11.411, para 14.500, o Distrito Federal, de 57.720, para 68.175. Então, são as novas contribuições. O comparativo de aporte ao fundo. Na programação de 2014, 2014, era 3.339, foi para 5.260, houve uma variação de 1.921, Amazonas 16.026, para 21.505, valor de alteração 5.479, Pará 49.727, e para 39.719, uma variação de 10.000 para menos. O Ceará, de 29.793, para 34.968, a Paraíba, de 26.835, para 38.006, o Pernambuco, de 56.00, para 69.196, o Piauí, de 11.411, para 14.500, o Distrito Federal, de 57.720, para 68.006, totaliza o total de aporte adicional, 40.384, saindo de 250.945, para 291.329. E, por fim, o Centro de Serviço Compartilhado, desses estados, como ele não existia, então ele passa a existir a partir de agora, não tem a anterior, o Acre, 8.092, o Amazonas, 33.085, e o Pará, 61.108, o Ceará, 53.799, a Paraíba, 58.473, Pernambuco, 99.736, e o Piauí, 22.308, o Distrito Federal, 104.892, a contribuição desses estados para o Centro de Serviço Compartilhado é de 441.493. Ok. O Quileto está inscrito? Então, em discussão, o colega Eduardo Quileto. Bom, boa tarde, colega. Simão, eu só tenho uma dúvida. Pois não. Na questão da aplicação dos recursos, da gerência técnica e gerência geral do CAL. Certo. Eu fui pesquisar um pouco aqui, pois não. E reparei que, por exemplo, dentro da gerência técnica, a coordenação do GEL, o IGEL, sofreu uma, assim, 78% de diminuição dos recursos, de 774, passou para 163 milhões. Da mesma coisa acontece com os processos técnicos, de 1 milhão passou para 60 mil, e a estruturação da TI, do CAL. Eu queria entender, quer dizer, isso tudo passa para a gerência geral, para o serviço, centro de serviços compartilhados, ou não? Ou é uma redução, realmente, dentro dessa questão nossa, da estruturação da nossa TI, da TI do nosso CAL. Eu vou pedir ajuda também da equipe técnica que está ao fundo, se puder esclarecer essa alteração que houve, porque, obviamente, Eclito, nós, claro, pegamos os números, obviamente, que são fornecidos pelos setores, assim como das próprias comissões, o plenário, enfim, todas essas coisas que orbitam dentro do Conselho, nós recebemos e sistematizamos. Mas a alteração é feita, muitas vezes, dentro da organização, de uma área para outra, em função de uma decisão que possa ter saído, inclusive, lá da Comissão de Serviços Compartilhados, por exemplo, lá do Centro de Serviços Compartilhados. Ah, saiu uma decisão de que isso aqui não vai ser mais atribuição, disso aqui vai ser dessa forma. E aí passa a se alterar. Vocês podem contribuir, de alguma forma, os atingidos, não? Para esclarecer um pouco, o microfonezinho seria bom. e aí passa a se alterar. E aí passa a se alterar. As ações que estavam lá na gerência técnica, que tinha em gel, fical e a parte da... toda a parte da tecnologia que envolvia os sistemas, eles saíram da gerência técnica e foram para a atividade do Centro de Serviços Compartilhados. Essa atividade... E isso também aconteceu na gerência financeira, que o SIS Continet também estava na gerência financeira e foi para o Centro de Serviços Compartilhados. Qual foi a decisão estratégica? Como o Centro de Serviços Compartilhados envolve várias gerências e futuramente mais ainda, porque vai trabalhar com processos, então, se criou a atividade e o gestor da atividade é a gerência geral. Então, ficou com o Andrei. Então, todas essas ações estão lá no Centro de Serviços Compartilhados. Além das que já existiam, que estavam na gerência técnica e que estavam na gerência administrativa, também foi incorporado o valor do call center, que não existia, que na nossa programação não tinha call center, mas que foi aprovado lá pelo Centro de Serviços Compartilhados, pelo grupo gestor e posteriormente aprovado na plenária, e mais um valor para a operação do Centro de Serviços Compartilhados. Então, esse conjunto que deu o valor total e que está na gerência geral. Porque, neste momento, essa, como o conselheiro Simão colocou ao longo de toda a exposição, nós não mexemos na programação. Nós fizemos ajustes na programação para dar suporte ao Centro de Serviços Compartilhados e aos novos valores do fundo de apoio. Então, esse daí foi o espírito que regeu essa reprogramação com a urgência que era necessário para que todos pudéssemos estar trabalhando de forma ok na programação. Então, é isso. Está ok. Muito obrigado. Obrigado, Kili. Obrigado, Filomeno. Quem é o próximo? O colega Fernando Costa, na sequência, o colega Geraldine. Simão, eu tive que sair em algum momento, pode ser em algum desses momentos que eu saí, mas eu não vi aqui a destinação, a previsão para o funcionamento da Comissão Eleitoral, esse ano, que a gente sabe que vai ter despesa, vai ter contratação do sistema, o sistema eleitoral, a auditoria e as reuniões da Comissão Nacional, a publicação de área oficial, um monte de despesas. Ele não tem um orçamento ainda disso tudo, mas eu acho que tem que ter uma previsão. O colega tem razão. Por não ter o orçamento ou uma previsão, e, obviamente, a Comissão está trabalhando ainda na construção disso, certamente irá propor a sua necessidade, obviamente, não ter necessidade de alterar novamente a reprogramação. Se ela for coincidente com a reprogramação normal, passear junto. Então, aconteceria junto, mas acho que é pertinente a sua colocação. Não, mas tem sim, senhor. Não sei se em total se suficiente. O que ele coloca é que talvez tenha muito mais que isso. Não é isso, Fernando? É, sim. Eu entendi aqui que tem na aplicação de recursos eleitoral temporária nacional, 62 mil e pouco, mas isso foi, a temporária, foi essa que acabou mencionada. Isso, o que eu entendi é que, de repente, talvez o valor seja insuficiente para isso. É claro que, obviamente, como nós nunca propomos o valor, quer dizer, a Comissão não chega e dizia, olha, tem X para isso, porque ela pode dizer depois de receber, dizia, olha, nós não temos para isso, temos que adotar um ajuste aí para poder encaixar dentro do orçamento. Mas nunca dizer, olha, vai custar tanto, nós decidimos. A Comissão, seja ela provisória ou não, ela vai ter que propor um valor a partir do que ela estabelecer dentro da resolução dela. Se me permite, Simão? Por não? Se me permite, Fernando. Quem fala? Anderson. Ah, está aqui, está. Se me permite, é uma, só uma contribuição, talvez isso pudesse ser acertado numa simples transposição de orçamento. Sim, porque já existe a rubrica, está ali, não é? A rubrica está feita, uma simples transposição de orçamento, não precisaria nem vir a plenário, é só acerte dentro de algumas comissões, dentro dos coordenadores, alguém libera um pedaço, ou alguma área da unidade libera um pedaço. Ou tem aquecimento e arrecadação também, com isso a gente pode fazer. Para fazer uma transposição, a gente resolve, não é? Está esclarecido, colega? Ok. Paulo. O colega Geraldine. Boa tarde. Simão, mais ou menos na mesma... Boa tarde. Na mesma linha. Desde 2012, a Comissão de Ensino vem trabalhando com o Ministério da Educação na perspectiva de firmar um convênio entre o CalBR e o MEC. A nossa expectativa é que a gente possa fazer como o Conselho Federal de Medicina faz, trabalhar naquela questão da autorização, da limitação da oferta de cursos pelo país. nós já recebemos, esse ano, a gente já teve uma reunião lá no MEC, nós recebemos já uma minuta que passou pelo jurídico do Ministério da Educação, a comissão também já analisou, fez uma série de contribuições. Isso, imagino que o presidente deve estar assinando isso com o ministro por volta do mês de junho, talvez, dentro dessa previsão. Há espaço para a gente colocar uma rubrica para tratar desse assunto, porque vai gerar despesas? Veja, a comissão, ela tem um orçamento lá, e como o Anderson está colocando, e colocou várias vezes aqui hoje, se nós tivermos, obviamente, recursos, nós adotaríamos em cima da própria comissão. Agora, se não tivermos recursos, nós temos que ver como vamos arranjar o recurso. e se não tiver como arranjar, eu não sei como fazer. O recurso, ele já está estabelecido. Se criar mais um consumo, mais um gasto, nós vamos ter que verificar naquele momento como nós vamos fazer para que ele seja suprido. Se tiver alteração de valores para o ano, que a gente até imagina que possa ter, mas não tem ainda ideia disso, de quanto seria, a gente faz, senão, vamos ter que fazer como o colega falou, Anderson, faz um acerto entre as partes e toma lá, dá cá, como já foi feito em algumas áreas em vários momentos. Tira da publicidade, joga para cá, tira para lá, muitas vezes até prejudicando a nós mesmos, mas, enfim, o dinheiro é limitado. Mas, se esse é um assunto, e até nós dois já conversamos sobre isso, eu acho que, se ele é importante, vai ter que se realizar. aí nós temos que ver como, no momento em que tiver o valor, como é que a gente vai fazer. Pode ser assim, por hora? Eu acho que... Porque vai ter que reprogramar ou fazer ajuste interno, como o Anderson falou. Eu acho que, como, dado a, vamos dizer assim, a importância do assunto para o caos, acho que a gente já podia sair daqui com um indicativo de data para uma reunião com a coordenação da Comissão de Ensino, para ver de onde é que a gente vai buscar esse recurso. Você já tem o valor? Nós já temos uma estimativa. Ótimo. Então, vamos conversar. Acho que poderemos firmar, talvez, essa indicação. E acho que vai na mesma linha, então, do que o Fernando Costa coloca aqui para eleitoral também. Claro. Quanto antes, sempre ter os valores, é melhor, para que a gente possa tentar ver como vai fazer esses aportes. Fechado. Fechado. Bem, não temos mais... Eu acho que o Paulo sabe. Paulo, tinha pedido a palavra, Paulo? Desculpe, os colegas saaram. Tinha pedido a palavra? Eu estou entendendo que, em breve, pelo que ele falou mais cedo, em breve a gente vai ter uma visão clara da perspectiva de receita. Já temos aí uma série histórica, de três anos, para que a gente possa imaginar o que vai acontecer até o final do ano, percentuais e tal. Porque a minha preocupação é essa, é saber quando é que a gente vai fazer a reprogramação efetiva em função do conhecimento das mudanças de despesas... Eu também perdoa-te interromper, mas, veja, não é... é muito exaustivo para a nossa comissão fazer essas alterações. O melhor mesmo seria fazer o mínimo possível, porque ela toma muito tempo. Das outras coisas, que já também vão se evoluindo, etc. Agora, elas terão que ser feitas, infelizmente, Paulo, quantas vezes nós tivermos que fazer, talvez até o final do ano, não está entendendo? Não tem como nós firmarmos, porque sempre é uma estatística. A estatística pode mudar. Digamos que, em outubro, novembro, dezembro, ou julho, agosto, setembro, função da Copa, ninguém mais projeta, ninguém mais faz, sei lá o quê, para tudo, o país para e cai a arrecadação na RRT. Mudou o perfil. Então, aí vamos ter que alterar. Então, quer dizer, como as variáveis, elas são, de fato, variáveis, nós vamos ter que estar sempre acompanhando. E essa é a tarefa da equipe de planejamento lá, ficar toda a vida acompanhando a evolução disso. E cada ano tem sido diferente, ainda que a gente tenha uma, hoje, e eu concordo contigo, uma perspectiva mais, mais, digamos assim, mais consolidada do que nós arrecadamos, dos nossos crescimentos, etc., ainda tem variáveis, porque nós alteramos pagamento, forma de pagamento, entende? Às vezes tem na diplência, às vezes melhora, às vezes não. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha que fazer uma reflexão sobre cada alteração e, se ela tiver que ser procedida, volta para cá, entende? Então, como vamos ter que voltar no dia 23 com aqueles estados que, eventualmente, excetuando aí, talvez, o Rio Grande do Sul, se não existe alteração, para tentar colocar aqueles estados que têm alteração naquele dia. Agora, a anuidade está pesando quanto a arrecadação? Veja, ela, isso nós já discutimos ontem, eu conversei bastante também, até o colega Chico conversou bastante comigo sobre isso. Eu, a arrecadação de anuidade, teoricamente, teoricamente, ela deveria, na minha cabeça, ser, na do Chico, um pouco mais, na minha, em torno de um terço, um terço, um pouco mais que um terço, do que nós arrecadamos nacionalmente. E, geralmente, onde a coisa, geralmente, pega mais, é justamente no pagamento dessas anuidades. O grande exercício, hoje, é poder criar mecanismos, seja, são facilitadores ou não, para que as pessoas possam, efetivamente, pagar essas anuidades. Esse ano, se estabeleceu um critério, que seria definitivo, para evitarmos fazer o que aconteceu no ano passado, que foi a gente recorrer ao plenário para aumentar o número de parcelas ao final do ano, para que a inadimplência fosse zerada. E, de fato, isso ocorreu no ano passado. Nós chegamos aí com 2%, só no final do ano, que é bastante razoável dentro do universo dessa dimensão. E estamos calculando, eu ainda nem dei a resposta para o Chico, estou me vendo aí. Nós estamos fazendo essas contas sistematicamente. Elas vão variando muito, por exemplo, hoje, nós ainda não temos ideia da arrecadação total, porque não finalizou em maio. Então, porque, como fizemos em cinco vezes, o final do mês, e isso aconteceu também no ano passado, é gozado. Quando se vai chegando ao final, a pessoa, mesmo que falhe nos pagamentos, que deixe a certa tensão no ar, ela, às vezes, paga no final. Então, eu acho que somente no mês de junho, de fato, a gente vai ter um perfil bem correto disso. Mas eu não estou fugindo da resposta do final. eu só queria dizer assim, eu acho que esse é o momento, porque essa é uma informação, digamos, de certa alidez, porque apenas é um ajuste, mas eu acho que é o momento de discutir algumas coisas que vêm preocupando, que surgem e preocupam. Eu entendo que uma das vantagens de hoje é essa possibilidade de ser histórica, é a possibilidade da gente, com o gel e outras coisas, termos um conhecimento melhor da produção, melhor do trabalho e da arrecadação, e até entendemos que a gente tem que tomar alguma iniciativa, porque, na medida que você estuda, você vai saber se tem alguma iniciativa a tomar, ou se ainda não deu para entender como é que é. Eu acho assim, tudo o que está dizendo é perfeito, pertinente, agora as iniciativas, elas não podem ser extemporâneas, não podem ser tomadas sem reflexão, porque ela rebate nos colegas lá fora. Então, por isso, o acautelamento, a leitura de todos os números, não só de uma parte desses números, ou duas partes, que são, de fato, as mais expressivas, mais taxas, e efetivamente multas, e outras coisas que ocorrem pelo caminho, que a gente pode, obviamente, ter diferenças nesses indicadores, que fazem, ou que conduzem a decisão numa direção, pode conduzir numa direção diferente. Mas a preocupação é essa, eu acho que juntar os dados, cada vez mais, cada vez mais preciso, e tentar, como falava com a Gislaine, obviamente, quando a gente começa um plano desse, começa lá em março, abril, que agora, como nós estamos começando, para 2015. Então, você já vai estimulando para poder aprovar o orçamento de 2015, mas lá na frente, nós não podemos deixar lá para frente para depois tentar aprovar, afinal, porque podemos deixar os status todos, não, não, temos que fazer a coleta de dados, é um trabalho que está sempre em curso, o que está sendo reprogramado e o que está sendo programado para o ano seguinte que nós vamos deixar para aqueles que nos sucederem, em princípio. Bem, não temos mais inscritos, então, eu peço que o Simão faça o encaminhamento final e, se todos estiverem informados, vamos passar a votação. Alguma complementação, Simão? Eu acho que é isso, presidente, agora, obviamente, seria, seria, na minha opinião, eu pedi, obviamente, aos colegas que aprovem para que a gente possa, esses status que entregaram, que se comprometeram, entregaram, a gente possa já deixá-los, diferente até de outros momentos que nós vivemos, que nós aguardávamos todos, nesse caso aqui, a gente está tentando fazer por parcial para poder prestigiar justamente aqueles que entregaram. eu tenho uma resolução, caso não exista mais nenhuma dúvida. Mas não leu no início, não? Não. Então, vamos lá. Por favor. Poderia colocar esse documento na tela? da mão. É a resolução. Deve estar aqui quase na mesa do Chico. Invasão de domicílio. Obrigado, querido. Resolução. 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 Está lá? Aprova as propostas, a resolução que aprova as propostas para a reprogramação orçamentárias do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CalF, referentes ao exercício de 2014 e da outras providências. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências previstas no artigo 28, inciso 2º, 3º e 11º, da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 3º, inciso 5º, 6º, 16º e 9º, incisos 3º, 19º, 20º e... 20º... Aqui já nem sei quanto... do Regimento Geral aprovado pela Resolução CalBR, número 33, já estou cansado, perdão, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária, número 30, realizada nos dias 8 e 9 de maio de 2014, resolve. Artigo 1º, aprovar as propostas para a reprogramação orçamentária dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, do Acre, do Amazonas, do Ceará, do Distrito Federal, do Pará, da Paraíba, do Pernambuco, Piauí, para o exercício 2014, na forma do resumo abaixo. Calacre, reprogramação orçamentária de 2014, receita corrente 854,533, despesa corrente 854,533, receita de capital 258,612, despesas de capital 258,612. Está aqui o número. total 1.113,145, total 1.113,145. O Cal Amazonas, reprogramação, receita corrente 881,526, despesa corrente 881,526, receita de capital 338,424, despesa de capital 338,424, totalizando 1.219,950. O Cal Ceará, reprogramação 900, receita corrente 912,659, para 912, repetindo 659, receita de capital 505,168, 505,168, mantido, então, o total fica em 1.427,827, total 1.427,827, o Distrito Federal com receita corrente 1.708, despesa corrente 1.708, receita de capital 700 e despesa de capital 700, total 2.408, Cal Pará, receita corrente 1.012,058, despesa corrente 1.012,058, receita de capital 1.322,276, despesa de capital 1.322,276, totalizando 2.334,334, o Cal Paraíba, a receita corrente 1.012,486, despesa corrente 1.012,486, receita de capital 565,915, despesa de capital do mesmo número, totalizando 1.578,401, Cal Pernambuco, 1.573,453, despesa corrente 1.573,453, receita de capital 967.440, totalizando 2.540,893, Cal Piauí, com receita corrente 848,750, com receita de capital 217.000, totaliza 1.065,750, o Cal BR, com receita corrente de 26.718,647, despesa corrente de 27.452,516, receita de capital 3.580,710, despesa de capital 2.846,841, totalizando 30.299,357, artigo 2º, essa resolução entre vigor, na data de sua publicação. Bom, se os colegas estiverem informados, se não houver mais nada a discutir, entraremos em regime de votação. Todos estão informados? Podemos entrar em regime de votação? Estão em regime de votação, chamada por Estado, que acompanham o voto do relator, votam sim, são contrários não, e abstenção. Acre? Sim. Alagoas? Ausente. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Goiás? Ausente. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul? Ausente. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Ausente? Ausente. Já tinha informado no início. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte? Ausente. Rondônia? Rondônia? Ausente. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado por unanimidade. Cumprimentos aí à Comissão de Planejamento e Finanças, os funcionários que atuaram na preparação da matéria. Colega Simão, alguma consideração a mais? O colega Laércio está só recomendando relembrar de que os Estados, obviamente, têm o prazo para que a gente encaminhar esses documentos para a Comissão, para que ela possa apresentar no dia 23. O 23 é o deadline, então nós temos que apresentar antes isso. Nós temos uma data limite, que eu estou sem o calendário aqui, até o final da semana que vem. Então, está dada a data, o final da semana que vem, aqueles Estados que ainda tiverem interesse em participar dessa última rodada do dia 23, eu peço que encaminhem até o final da semana que vem. Ok? Obrigado, Laércio. Obrigado, Filomena. Obrigado ao plenário. Bem, colegas, como nós tínhamos dito no início dessa reunião, quando apresentamos aqui os novos funcionários que já estão na atividade aqui, nós estamos recebendo os funcionários que estão nos deixando, que vão nos deixar nos próximos dias, para fazermos uma homenagem a esses colegas que, em todo o período de vida do CAL Brasil, os colegas que atuaram conosco, eu peço, por favor, que solicite que os funcionários entrem, se possível, não sei se vão caber todos aqui, mas que eles venham aqui à vista dos colegas conselheiros. Talvez possa desligar o telão um instante, para que eles possam entrar ali na... Vamos convidar os funcionários aqui a entrarem aqui, se possível, vamos ver se cabem aqui à frente da tela, aqui ou aqui atrás, como preferirem, por favor. Pode recolher o telão, é possível? Andrei, veja se é possível recolher o telão, passar para puxar para trás ali o telão, para que tenha mais espaço para os colegas. Isso, o colega Napoleão está esclarecendo aqui, que basta suspender o telão. Andrei, por gentileza, pede para suspender o telão aí. Eu tenho a impressão que ele pode ser... ele enrola, não enrola não? Tudo enrola, não é? É, o negócio é mais complicado do que o... Ah, ele enrola para baixo. Bom, agora melhorou. Está bom, está ótimo, assim. Então, por favor, os funcionários todos, se os que estiverem ainda lá fora, por favor, se aproximem. O colega Napoleão vai auxiliar ali para acender as luzes também, para a gente poder ver melhor os colegas. Eu acho que eu posso acertar esses que estão aqui, não é? Será que estão todos aqui? É, está certo. Bom, vamos lá? Se não vai passar das seis, vamos ter que pagar hora extra. Vamos lá. Bom, essa é uma homenagem que nós queremos prestar a esses funcionários que estão conosco, alguns deles desde os primeiros dias de vida do CAL, quando o CAL não tinha, não tinha ainda, vamos dizer, nenhuma organização, não tinha móveis, não tinha espaço. Nós iniciamos lá no, vamos dizer, num bom berço, no edifício Oscar Niemeyer, no meu escritório particular, foram as primeiras semanas, os primeiros meses de vida do CAL, depois invadimos um pedaço do IAB, depois invadimos os corredores do segundo andar do edifício Oscar Niemeyer, e até que lá pelo terceiro ou quarto mês, não me lembro bem, conseguimos alugar a sede lá no Central Parque e, mais tarde, viemos aqui para o setor comercial sul, para o edifício Serra Dourada. Bom, o primeiro, todos lembram que foi o Ed, o Ed ainda permanece conosco há um tempo, foi a primeira pessoa a me auxiliar na organização do CAL. Mas a Cristina Queiroz, a Ceci, enfim, os que estou vendo aqui, vamos dizer, um a um foram se agregando à equipe e se improvisando em diversas áreas de atuação, quer dizer, fazíamos de tudo, desde o presidente, que era simultaneamente boy, motorista e presidente, e assim foram todos. Então, eu tenho realmente muito orgulho e, para mim, é assim, uma emoção muito grande, quer dizer, são pessoas que eu vi todos os dias, durante esse período todo, todos os dias convivi com vocês e todos com esse espírito de construção de uma organização nova, que fosse, que servisse efetivamente à sociedade, que servisse ao público, que servisse à arquitetura brasileira. Eu tinha dito para o Anderson, essa organização, essa homenagem, ela parte de uma solicitação da Comissão de Organização e Administração, que tem a responsabilidade de fiscalizar o nosso trabalho, e eu tinha dito para o Anderson, eu falei assim, pô, eu não vou fazer discurso não porque eu me conheço, eu sei como é que eu sou, não vou conseguir chegar no final. Então, antes que eu comece a desabar aqui, eu vou chamar aqui os funcionários, essas pessoas, esses amigos, os que estiverem aqui presentes, para uma lembrança, quer dizer, de um reconhecimento, além do que a gente combinou desde o início e o que nós estamos procurando fazer para facilitar e organizar a saída dessas pessoas, para poder cumprir o que a lei determina, de organizar o concurso e acolher os novos funcionários, eu gostaria de chamá-los aqui para entregar esse diploma de reconhecimento pelo trabalho, pela presença, e que seja uma lembrança dessa gestão fundadora do CAL, uma lembrança a cada um de vocês. Então, os que estiverem aqui presentes, eu convido aqui para vir até aqui à mesa o Adriano Ismael Pereira Pinto. Adriano. Ana Cristina Coelho da Silva. O Aventuí, Gonçalves da Costa Júnior. Aventuí. Alguns ainda ficam alguns dias conosco aqui, nós não estamos expulsando ainda não. Cícero, Cícero, Carlos Vieira de Sousa. Aventuí. Colegas. Colegas Cileide Correia Marreta. A colega, acho que não está, ela me informou que tinha médico hoje, a colega Clélia Leite de Carvalho, acho que ela não está, não está. Vou deixar aqui com o colega Napoleão. Essa também foi uma das primeiras, acho que foi das assessorias das comissões, foi a primeira que trabalhou conosco aqui, a colega Daniele de Cássia Gondek. A colega Eliane Cristina dos Reis, Eliane, da área jurídica. A colega Hermann Dene Almeida Pereira. A colega Isabela Garcês Viana Meira. Também da área jurídica. Esse aqui ninguém conhece. Eu apresento a vocês aqui, particularmente os que estão do outro lado das câmeras aqui, o colega Zé Mauro de Barros Gabriel, meu amigo. Obrigado. A colega Joyce Oliveira Maron de Freitas. Não? Não está? Não está? A colega João Vinícius Cavalcante Cardoso. Está presente? Também que começou a trabalhar conosco já na primeira semana aqui, a colega Maria Cristina Queiroz. Obrigado. 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 a nossa amiga Maria das Graças Dalvi. Graça? Graça? Está cuidando lá. Tudo bem? Ótimo. Ela certamente ficou cuidando da lojinha. Viu, senhora? Maria Isabel Lopes Batista Dona Tânia, Maria Tânia Batista da Silva Nossa amiga Mayara, Mayara Alves de Mello A primeira pessoa que eu vejo todo dia quando chego no CAL Mericiana, Mericiana Veríssimo Alves Nossa colega, arquiteta Micheline Calatroni Paiva Nosso Pedro, Pedro Israel Xavier de Moraes Júnior Nosso colega Rafael, Rafael Melo de Oliveira Bastos Salles Rafael foi o responsável pela organização do software da tabela de honorários Entre as outras coisas todas que fez Devia estar de férias hoje, estou estranhando aqui a presença dele Veio buscar o diploma Colega Reginaldo, Reginaldo Magalhães Ausente Ricardo, Ricardo Adriano Almeida Silva Ricardo, nosso amigo Rosimar Lima Cunha Nosso Tiago, Tiago Salgado Nossa amiga Viviane Viviane Cristina Sobral Ferreira da Silva Não, não está presente, deve ser sua parente Ferreira da Silva Bom Por último, mas nem menos nem mais importante Mas vamos dizer essa que talvez seja a que mais nos atura A todos nós aqui, conselheiros aqui do CAL Brasil E nós vamos, eu peço que a Daniela Cadê a Daniela? Daniela? Aqui eu convido a nossa Ceci Ceci Rocha Cavalcante E a Ceci aqui, representando aqui todos os funcionários aqui Que estão sendo homenageados aqui nessa data Queríamos entregar aqui essas flores Por favor, essas hortências aqui Muito obrigado mais uma vez E o Ceci, muito obrigado a vocês todos Muito obrigado A Ceci é a que mais, é a que cuida diretamente aqui de todos nós Muito obrigado E o Ceci, muito obrigado a todos vocês Nós temos, nesses dias Nesses dias de desenvolvimento aí do CAL Do acolhimento aos novos amigos que estão chegando pelo concurso Nas conversas de apresentação que nós temos tido a cada semana Com esses novos funcionários Nós temos sempre alertado Para a importância da tarefa que eles assumem Ao substituir uma equipe de tal modo importante Para a vida do CAL E de fato, eu reitero E muitas vezes eu creio que vou ter que falar disso Desse grupo precursor Desse grupo que fundou o nosso conselho conosco Eu vou passar a palavra aqui para o colega Anderson Que coordena a Comissão de Organização e Administração Para ele, que foi a comissão que propôs essa homenagem Que ele se manifeste então aos nossos amigos Que em alguns dias nos deixarão Nos deixarão, pelo menos, do nosso cotidiano Por favor, Anderson Não estava nada programado, não Na verdade foi uma Acho que é um reconhecimento que a gente deve a essas pessoas A proposição foi da comissão de fato Mas o Conselho Diretor acolheu essa proposta A gente já havia conversado isso há alguns dias Já há alguns dias Por muitas vezes vocês foram chamados a atenção E eu acho que o reconhecimento público Ao trabalho de vocês É mais do que a nossa obrigação Eu vou conseguir, peraí Temos vocês como formadores de opinião desse conselho Vocês trabalharam em condições realmente difíceis Em locais apertados Sem todas as condições técnicas De equipamentos E não fugir à luta Acho que esse reconhecimento a vocês Pena que não estão todos aqui É mais do que merecido Por parte desse conselho Eu agradeço muito Em nome de toda a equipe aqui do CAL De todos os conselheiros Tenho certeza que compartilham Comigo dessa intenção E que vocês sejam felizes Muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem, colegas, com isso então acho que podemos encerrar a sessão de hoje convocando os colegas, os amigos, os conselheiros e funcionários para retomarmos o trabalho amanhã, às 9 horas da manhã, está bem? Prosseguindo com o item 6.3 da nossa pauta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto